de junho de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a tentativa de reforma da Previdência, onerando servidores públicos estaduais em perdas financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores e contando com a presença dos senhores deputados Alexandre Freitas, Eleomar Coelho, Valdeque Carneiro e das deputadas Marta Rocha e Renata Souza, dou por abertos os trabalhos da reunião de encerramento da CPI, que tem como objetivo apresentar informes, apresentação do relatório final, demais encaminhamentos e votação da CPI. Essa reunião de hoje, ela obviamente é fundamental porque encerra um ciclo de trabalho que nos envolveu a todos desde o dia 28 de março de 2019, quando essa CPI foi instalada, me tendo como presidente proponente da CPI, escolhendo o deputado Alexandre Freitas como vice-presidente, o deputado Valdeque Carneiro com relator e contando com a participação assídua de todos os deputados que se encontram aqui. No longo processo de debates, de estudos, realizamos 16 reuniões ordinárias e oitivas, realizamos oito audiências públicas, ouvimos dezenas de depoentes, num trabalho árduo que não só, eu não tenho dúvida, nos ajudou a entender o Rio Previdência, como vai fazer uma contribuição fundamental para o Parlamento entender o seu regime próprio de Previdência e as condições atuais financeiras, orçamentárias e fiscais do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo do trabalho dessa CPI, eu tive a oportunidade de dialogar com o Parlamento de outros estados, fui convidado, estive em São Paulo, estive em Alagoas e vi como é uma realidade dos diferentes estados, tanto as dificuldades do financiamento dos seus regimes previdenciários, quanto a falta de uma literatura farta, de uma compreensão técnica de como funcionam esses regimes próprios. Então, esse trabalho que a gente fez arduamente de estudos, sem dúvida nenhuma, vai ter uma contribuição para o Parlamento Fluminense, para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, mas também é uma contribuição mais ampla na compreensão do funcionamento dos regimes próprios de Previdência Social no Brasil como um todo, também dos outros entes federados. Eu quero agradecer ao Ministério Público, que acompanhou, contribuiu com essa CPI e nos cedeu o técnico Henrique Diniz, que contribuiu em diferentes momentos com a nossa CPI. Eu quero agradecer também ao Tribunal de Contas do Estado, que também nos apoiou e cedeu os técnicos Zari e Sabrina Rezende, que foram fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos dessa comissão, além de o tempo inteiro terem nos subsidiado com relatórios e com outras informações que fundamentaram os nossos trabalhos. Cabe também destacar a contribuição do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, que também foi um acompanhante muito ativo dos trabalhos da nossa CPI, nos municiando com relatórios, com observações sempre muito relevantes. O trabalho dessa CPI, sem dúvida nenhuma, foi muito mais rico pela contribuição de vocês. E essa CPI, ela continua sendo fundamental, e a votação desse relatório é um marco importante no Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro continua enfrentando uma crise prolongada. A gente teve, nas últimas semanas, a decisão do governo do Estado de solicitar a adesão ao regime de recuperação fiscal estabelecido com a Lei Complementar 178. Anteriormente, o Estado do Rio de Janeiro já havia participado de um regime de recuperação fiscal, sendo o único Estado no Brasil a ter feito esse processo, mediante o quadro de dificuldade financeira que o Estado vinha atravessando. E hoje, após o trabalho dessa CPI, a gente pode falar com muita convicção. É impossível se falar da crise financeira que o Rio de Janeiro atravessa, sem falar do Rio Previdência e sem falar do que foi feito no Rio Previdência nos últimos anos. Porque é importante destacar que, embora o Rio Previdência tenha, desde a sua origem, um desequilíbrio estrutural que tem relação com o próprio desenho que foi proposto para esse Instituto da Previdência, onde ele herdou centenas de milhares de servidores aposentados ou em vias de se aposentar sem ter recebido contribuições financeiras suficientes para lastrear essas aposentadorias, o que ocorreu no Rio Previdência, nas gestões que ele enfrentou nos últimos anos, contribuíram muito para aprofundar os seus desequilíbrios. A gente conseguiu mapear esse processo de uma forma bastante detalhada, o processo de desfinanciamento do Rio Previdência, com o desvio de receitas que estavam alocadas no Rio Previdência e continuam estando justamente para sanar esse desequilíbrio estrutural. A gente conseguiu observar e mapear os responsáveis por essas decisões. A gente conseguiu, inclusive, nesse processo de escutas envolvendo ex-secretários de fazenda, de planejamento, presidentes do Rio Previdência, do próprio ex-governador Sérgio Cabral, a gente conseguiu, por exemplo, entender como o Rio Previdência foi aos poucos caminhando para um cenário onde, por um lado, ele era desfinanciado pelo governo, por outro, ele era induzido a desenvolver operações de antecipação de receitas, que, na minha avaliação, se configuraram como verdadeiras operações de crédito, marcadas por irregularidades, por falta de transparência, e que aprofundaram muitíssimo esse quadro de dificuldades financeiras do Rio Previdência e de dificuldades financeiras do próprio Estado do Rio de Janeiro. No auge da crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro, praticamente todas as receitas de royalties foram destinadas para o pagamento das operações de antecipação de receitas. Isso mostra a gravidade, a proporção do que essas operações tomaram. No ano passado, ainda foram pagos quase 4 bilhões de reais a essas operações. Esse ano, até agora, já foram pagos quase 2 bilhões de reais. Até o final do ano, novamente, serão cerca de 4 bilhões. E essa realidade de manter esses pagamentos, infelizmente, ainda deva se manter até o ano de 2028. Então, é impossível hoje se analisar a condição financeira do Estado do Rio de Janeiro, seus desequilíbrios fiscais, sem se analisar a realidade do Rio Previdência, sem se analisar, em especial, essas operações de antecipação de receita, com royalties, participações especiais, que aumentaram o patamar de endividamento do Estado e que ajudaram a colapsar ainda mais as finanças públicas. Nesse caso, temos uma especificidade cruel, que estoura justamente para cima dos aposentados e pensionistas, dos setores mais frágeis nessa dinâmica da correlação de forças e das disputas que a gente vivencia no Estado do Rio de Janeiro. A gente, ao longo desse trabalho, verificou, por exemplo, como mudanças estruturantes foram promovidas no Rio Previdência, muitas vezes sem sequer haver previamente estudos atuariais, embasamento técnico, que, de fato, sustentassem o caminho que essas medidas deveriam ser feitas. Essa compreensão não foi uma compreensão fácil. Nos demandou muito estudo, nos demandou muita dedicação e a contribuição desses parceiros, que eu já nominei aqui e que, sem dúvida nenhuma, foram fundamentais para que a gente conseguisse caminhar com essa CPI. Então, a gente, no Estado do Rio de Janeiro, conseguiu ver essa contribuição, essa leitura sobre o Rio Previdência, desde a sua criação até o processo de ampliação das contribuições, especialmente das contribuições patronais, que inicialmente se davam de forma absolutamente desequilibrada e desproporcional, o projeto de segregação de massas, o desfinanciamento, as operações de antecipação de receitas e a crise maior que o Rio Previdência viveu nos últimos anos. Então, foi um trabalho árduo, mas foi um trabalho muito coletivo e, sem a presença de todos os deputados e deputadas, não seria possível. Então, deputada Marta Rocha, deputado Eleomar Coelho, deputada Renata Souza, deputado Valdeque Carneiro, que assumiu essa tarefa da relatoria tão árdua e nos permitiu trocarmos tanto ao longo desse tempo para irmos amadurecendo juntos uma leitura sobre o processo, e mesmo o deputado Alexandre Freitas, com quem a gente, ao longo da CPI, colecionou diferenças, mas que, sem dúvida nenhuma, como todo debate plural, sempre nos ajudam a ver as situações problemáticas das diferentes dimensões. Então, a gente chega agora para votar esse relatório a partir de um processo que foi muito amadurecido, infelizmente, interrompido pela pandemia. Quando a gente teve a interrupção das atividades presenciais na LERJ, a interrupção do funcionamento de todas as comissões, a gente estava já no amadurecimento do relatório para colocá-lo em votação, estando ali naquele prazo onde a gente suspendeu os trabalhos da CPI para que o relatório pudesse ser finalizado. Isso acabou que nos atrasou em pouco mais de um ano para que a gente pudesse votar esse relatório, mas que eu destaco, é um relatório que continua atual, tanto pela envergadura do tema, pelo quanto ele é estruturante para as finanças do Estado do Rio de Janeiro, quanto porque muitos dos processos que são analisados nesse relatório continuam vigentes de forma muito importante. Como eu já citei aqui, no ano passado foram R$ 4 bilhões pagos no âmbito da Operação Delaware. Esse ano será mais ou menos o mesmo valor até o final. Então, a gente conseguir enfrentar esses processos, buscar mostrar essas irregularidades, pedir que os órgãos competentes tomem as medidas cabíveis para que o Estado do Rio de Janeiro possa ser ressarcido, para que os responsáveis pelas eventuais irregularidades, ilegalidades que a gente vai se debruçar aqui na análise desse relatório, isso é fundamental para que a gente, de fato, faça com que o trabalho dessa CPI se reverta em benefício para o Estado do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, eu agradeço o esforço e o empenho de todos os deputados e deputadas que participaram dessa CPI, a todo o corpo técnico que contribuiu com a gente. Também agradeço a toda a assessoria dos parlamentares, a minha assessoria, que também esteve muito presente, foi parte muito importante desses estudos. Sem essa assessoria, nós não conseguiríamos também ter avançado tanto na compreensão de questões tão complexas. Eu ressalto, o tema dos regimes próprios da Previdência Social no Brasil é um tema ainda pouco explorado, inclusive com pouca bibliografia, com poucas publicações que, de fato, contribuam para uma visão mais geral e detalhamento específico de cada realidade, em cada Estado, em cada ente federado que tem regimes dessa natureza. Então, vamos concluir esse trabalho tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, esse trabalho que cada um e cada uma aqui foram tão fundamentais para que a gente consiga reverter, pelo menos parcialmente, os prejuízos que têm sido causados ao Estado do Rio de Janeiro, em especial aos aposentados e aposentadas, pensionistas do nosso Estado. Somente com a Operação Delaware, e o deputado Aldeque Carneiro, o relator, vai falar disso aqui na apresentação do relatório, e a gente viu como uma operação que buscou captar cerca de 10 bilhões de reais, em que entraram menos de 8 bilhões de reais efetivamente nos cofres do Estado, vão nos custar mais de 30 bilhões. Uma operação que seria desnecessária se o Rio Previdência não tivesse passado por um processo de desfinanciamento ou de descapitalização, como a gente viu que ele vivenciou antes que essas operações acontecessem. Então, a gente tem que interromper a sangria e buscar fortalecer o Rio Previdência, para que os aposentados e pensionistas, o conjunto dos servidores públicos do nosso Estado, não passem mais por dramas como o que passaram em 2015, 2016, 2017, de chegar a ficar sem receber seus salários, sem ter como botar comida na mesa, levando ao desespero, levando a dramas que a gente não quer que se repitam. E a gente sabe que cada vez que esses dramas se desenham, além de impactar na vida desses aposentados e do conjunto dos servidores, impacta na vida da população, porque os serviços públicos são o caminho para a garantia dos direitos sociais. É o professor que está na escola, é o médico que está no hospital, é o assistente social que está na coordenação, no trabalho, na garantia dos programas sociais, é o policial que está na segurança pública. Esses são os servidores públicos. Quando a gente fala do regime próprio de previdência social, nós estamos falando de privilegiado, estamos falando de trabalhadores, que trabalham, contribuem com o regime previdenciário e que têm o direito de receber as suas aposentadorias. Então, vamos concluir os nossos trabalhos, vamos assistir à apresentação do relatório, vamos debatê-los e vamos dar uma contribuição importante para a previdência pública e para as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Eu proponho que a gente, então, comece aqui a nossa reunião, que tem como principal ponto a apresentação do relatório, passando a palavra para o nosso relator, deputado Valdeque Carneiro, para que ele possa apresentar as linhas gerais do relatório, que foi disponibilizado com antecedência para todos os deputados e deputadas, pontue as pequenas mudanças que ele possa ter apresentado entre a disponibilização do relatório e essa reunião, para que a gente possa, então, abrir o debate de todos e proceder aos encaminhamentos. De antemão, já destaco que o deputado Alexandre Freitas apresentou uma sugestão de voto em separado, então, após a apresentação do deputado Valdeque, nós também teremos a oportunidade de assistir à apresentação desse voto em separado para debatermos em conjunto essas contribuições. Então, deputado Valdeque Carneiro, com a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, aos membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito que me designaram para a relatoria desta comissão. ao presidente Flávio Serafini e demais membros da comissão. Um trabalho, como já foi dito, árduo, mas de saída quero dizer que, embora eu tenha assumido o papel de relator, este trabalho não foi feito apenas por mim, é um trabalho feito a múltiplas mãos. primeiro pela contribuição de todos que participaram da CPI, em especial os parlamentares, membros da comissão, mas também os especialistas de órgãos que prestaram assessoramento, como já foi dito, eu faço questão de repisar, inestimável aos nossos trabalhos, seja no caso do Ministério Público, saúdo aqui o Henrique Diniz, seja no caso do Tribunal de Contas do Estado, saúdo a Sabrina Rezende, o Ari Paiva, seja no caso do Ministério Público Especial vinculado à Corte de Contas, enfim, além de várias participações que nós tivemos e que foram fundamentais para este relatório. Além disso, é claro, a presidência e a relatoria trabalharam muito de perto, era necessário trocar permanentemente nossas impressões, informações, notas, sínteses, e eu quero, portanto, dizer que as responsabilidades são todas minhas, mas que a produção é coletiva, tanto com a participação do próprio Flávio Serafini, presidente da comissão, eu faço questão de citar nominalmente quem, na assessoria técnica dos nossos mandatos, da presidência da CPI e da relatoria, diretamente atuaram na preparação do texto final do relatório. Portanto, os assessores Ademarra Mineiro, Danilo Jorge, Helena Amarroig, Luciano Mendonça e Sabrina Reibolt, eu quero que fazesse esse destaque nominal, já tinha agradecido antes ao Ari Paiva, que também ajudou muito, mas já tinha mencionado o nome do Ari. Eu quero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu estou mexendo com várias coisas ao mesmo tempo, que papel no outro computador, enfim, o próprio aparelho celular, mas eu também serei clemente com todo mundo, porque, como já foi dito pelo Flávio, todos já leram o relatório, e eu vou, talvez, enfatizar alguns aspectos que me parecem mais centrais para fundamentar as conclusões e recomendações a que nós chegamos. Eu considero que nós estamos tratando de um tema da maior gravidade, da maior importância, nós estamos tratando de recursos que se destinam ao pagamento de aposentadorias e pensões de quem passou uma vida trabalhando, décadas se dedicando ao serviço público estadual, nas mais diferentes funções, e que tem o direito líquido e certo a oferir proventos de aposentadoria, ou, no caso, de pensões para quem, enfim, faz jus a esse instituto. E, portanto, colocar em risco esses recursos é algo absolutamente temerário e talvez até, me permito aqui dizer, cruel, porque colocar em risco esses recursos, repito, pode comprometer, em última instância, a sobrevivência das pessoas, nas questões mais triviais e fundamentais, como o direito à alimentação, à segurança alimentar, como o direito de cuidar da sua saúde e adquirir medicamentos para isso, entre outras que eu não vou aqui declinar. Um outro aspecto que eu quero aqui mencionar é que fundamentou também o nosso relatório, e eu menciono a deputada Marta Rocha, que fez, no transcurso da CPI, menção a esse tema mais de uma vez, nós partimos do pressuposto de que, quaisquer que sejam as mudanças na gestão, na estruturação, na organização do sistema previdenciário do Rio de Janeiro e as consequências decorrentes, os servidores não podem ser tratados como responsáveis por isso. Na verdade, qualquer que tenha sido, inclusive eventualmente, inclusive eventualmente, medidas adotadas com perfil, talvez, demagógico, oportunista, enfim, em relação a proventos e tudo mais, os servidores não podem ser responsabilizados por isso. Eles, na sua trajetória, têm direito de, na forma da lei, ter acesso aos recursos que lhes cabem como salário ou como proventos de aposentadoria ou pensão. Quero também destacar que acho que nós estamos tratando de um dos piores negócios já feitos na história recente do Rio de Janeiro. Depois dele, ainda teve um também de grandes proporções sobre o qual nós temos debatido, inclusive, muito recorrentemente no parlamento, no último período, que foi a negociação feita pelo ex-governador Wilson Witzel com Brasília acerca dos recursos a que fazia juiz o Estado do Rio de Janeiro no tocante às compensações da Lei Candir. Nós sabemos que o Rio de Janeiro decidiu trocar um passivo que lhe era de direito da ordem de cerca de 60 bilhões de reais pelo recebimento de parcelas de 180 milhões anuais ao longo de 17 anos. Ou seja, trocou 60 bi por pouco mais de 3 bi em 17 anos, que é um negócio absolutamente lesivo ao interesse público. Mas no caso aqui do Rio Previdência, também, porque, além da natureza dos recursos que foram colocados no jogo, colocados na roda, por assim dizer, o montante também chama a atenção que, como disse o deputado Flávio Serafini, e esse já é um primeiro dado que eu quero aqui destacar, que, na verdade, com esse movimento das operações de antecipação de royalties, apenas com três emissões no ano de 2014, além da emissão de 2018, o Rio de Janeiro antecipou 10,3 bilhões de reais, dos quais ingressaram efetivamente nos cofres do Rio Previdência 7,2 bilhões de reais. Entretanto, até então, com algumas variações, eventualmente, com pagamentos que já possam ter sido feitos mais recentemente, Flávio, mas até o momento da confecção desse relatório, o Rio de Janeiro já havia desembolsado como pagamento 13,5 bi, e tinha a projeção de pagar outros 18 bi até 2028, o que quer dizer que dá uma diferença de mais de 20 bilhões de reais de prejuízo nesse negócio. Isso tudo sem falar, isso tudo sem fazer menção, mas eu vou fazer assim mesmo, sem fazer menção as onerações e desvinculações que foram impingidas ao longo dos anos ao Rio Previdência e causaram prejuízos aos cofres do Rio Previdência da ordem de 17 bilhões de reais. Eu tenho, inclusive, aqui um breve escalonamento em ausência de repasse ao Rio Previdência entre 2005 a 2015, os valores, portanto, negados ao Rio Previdência ultrapassaram os 10 bilhões e 600 milhões de reais. E além desses valores, as desvinculações que foram também impingidas ao Rio Previdência no mesmo período representaram prejuízo na ordem de 6 bilhões 855 milhões e quebrados. Ou seja, o somatório disso é 17,4 bilhões de reais. Então, se a gente somar o prejuízo das operações propriamente ditas com os prejuízos que foram, ao longo do tempo, causados ao Rio Previdência pelo Estado, pela gestão estadual, seja em função das desvinculações, seja em função das ausências de repasse, a gente acaba tendo um prejuízo total superior a 35 bilhões de reais. Então, esse é outro ponto importante, é um ponto importante que eu queria aqui ressaltar. Além disso, eu queria também mencionar que no transcurso dessa CPI, que inclusive tem deputados que têm formação na área de direito e com sua formação também nos ajudaram muito a destrinchar alguns elementos obscuros, mas um aspecto que também chamou muito a nossa atenção e o relatório enfatiza, tem a ver com o conceito dessas operações, com o conceito dessas operações. O presidente, na sua introdução, fez menção a isso e eu quero aqui retomar com um pouco mais de detalhe, não muito porque o relatório é bem extenso em relação a esse ponto, mas o tempo todo, o tempo todo, as autoridades estaduais responsáveis por essas operações quiseram fazer crer que elas se tratavam pura e simplesmente de uma sessão de créditos, quando na verdade pela sua natureza, pelas suas características, elas não deixam de ser não sessões de crédito, mas operações de crédito claramente configuradas. Por que havia por parte das autoridades responsáveis, gestoras, estaduais, interesse em configurar, em caracterizar essas operações como sessões de crédito? Porque, na verdade, as operações de crédito sofrem um crivo mais duro, mais rígido, de órgãos de controle, como, por exemplo, o Senado Federal, que tem resolução, no caso, a resolução 43 de 2001, que disciplina detalhadamente o que pode e o que não pode, o que podem e o que não podem os entes federativos, em relação, por exemplo, às operações de antecipação de royalties para se com recursos da Previdência Social. Até permitem que isso seja feito, até permitem que isso seja feito pelos Estados. Em dois casos, apenas, em dois casos, quando essas operações servem para capitalizar o fundo previdenciário ou quando são utilizados para efetuar pagamentos à União. Ora, o que nós percebemos é que esses recursos foram usados para pagamento, deputada Marta Rocha, de despesas correntes das próprias aposentadorias e pensões. Portanto, uma flagrante infringência à resolutiva resolução do Senado Federal. Sem contar as vedações também postas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Consequentemente, essas operações aconteceram ao arrepio da lei, ao arrepio de outras normas infralegais e, mais do que isso, elas não contaram com o aval, com a aquiescência ou com a anuência dos órgãos que deveriam ter se manifestado a respeito delas. É o caso, por exemplo, da Secretaria do Tesouro Nacional que, em geral, se posiciona com base em pareceres técnicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Até aconteceu na primeira operação em 2013 com o Banco do Brasil, uma minuta do contrato dessa operação chegou, sim, a ser apreciada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e obteve uma chancela. Isso é verdade, mas era uma minuta desse primeiro contrato. Depois disso, nenhuma outra operação, nem a que foi feita em 2013 novamente, tendo como agente financeiro a Caixa Econômica Federal. E tão pouco, e tão pouco as operações que passaram a ser feitas em 2014 no mercado internacional, os paraísos fiscais, tanto em Delaware quanto mais tarde em Luxemburgo, nenhuma dessas contou até hoje, até hoje, o relatório menciona isso, até o momento de fechamento do relatório, deputado Alexandre Freitas, não havia nenhum ato de autoridade federal competente, chancelando, anuindo, reconhecendo a procedência, a validade técnica dessas operações. Ou seja, elas foram feitas ao arrepio da lei e ao arrepio dos órgãos constituídos e responsáveis por chancelar esse tipo de operação quando partem dos entes subnacionais. Outro aspecto que é importante ressaltar, é um terceiro aspecto que eu quero também mencionar, é que tem um caráter temerário nessas operações que vale a pena mencionar, porque essas operações, quando, mesmo as feitas em 2013, com operadores financeiros nacionais, mas, sobretudo, aquelas feitas no mercado internacional, com juros em dólar, portanto, com encargos bem mais pesados, levando em conta os recursos do petróleo, elas são, por si sóis, temerárias, porque o Brasil, e tampouco o Estado do Rio de Janeiro, controla o mercado internacional de commodities, ou seja, qualquer oscilação, qualquer oscilação que venha a acontecer na precificação desta commodity, tem como acabou tendo, tem como acabou tendo, um severo impacto sobre as contas dessas operações, por isso, que fazer uma operação como essa, mesmo tendo aval e não teve de quem de direito, deveria ser precedida de estudos técnicos rigorosíssimos, que projetassem algum grau de confiabilidade, algum grau de estabilidade no mercado internacional do petróleo, o que também não tinha. Então, quando tem aquela queda vertiginosa do preço internacional do petróleo no final de 2014, quando o preço caiu aproximadamente na faixa de 110, 120 dólares o barril para cerca de 30, chegou um momento que chegou a bater 28 dólares, um momento mais crítico, evidentemente que isso trouxe repercussões para as operações, sobretudo, sobretudo, porque na medida em que essas operações eram feitas, foram feitas também acréscimos ou aditamentos a essas operações chamadas waivers. E esses aditamentos foram sendo estabelecidos com regras que, sobretudo, protegiam os interesses dos investidores e não do Rio Previdência. Inclusive, com o Rio Previdência, aceitando taxas de juros adicionais de 2%, depois mais 1%, inclusive prevendo cláusulas que garantiam a efetivação dos pagamentos, mesmo na hipótese de oscilação a menor do preço internacional do petróleo. Ou seja, os investidores eram protegidos de toda sorte. O curioso é que não havia nenhuma cláusula que compensasse. Ou seja, se houvesse oscilação a maior, não havia nenhuma compensação em favor do Rio Previdência. Então, assim... Mais minutos, deputado. Pode ser? Me parece que isso também merece ser trazido à nossa consideração pela forma como se revelou uma maneira descuidada, com falta absoluta de zelo e de proteção ao interesse público, aos recursos públicos que estavam em jogo nesse processo. Outro aspecto que eu quero acrescentar, eu estou fazendo questão de pontuar aqueles que me parecem mais críticos, é o fato de que o Rio Previdência e o Estado do Rio de Janeiro, através da sua autarquia previdenciária, decidiu fazer essas operações, o que já chama a priori a atenção, deputada Marta Rocha, que chefiou a Polícia Civil do nosso Estado e é muito experiente em processos investigativos. O Estado do Rio de Janeiro, através do Rio Previdência, decidiu fazer essas operações em paraísos fiscais, tanto em Delaware quanto em Luxemburgo. O grão do carro de Luxemburgo conheciam também como importante paraíso fiscal na Europa Central. Então, isso já chamou a atenção e mais ainda quando o Rio Previdência passou a ser controlador principal de uma sociedade de propósito específico no exterior, a Rio Oil Finance Trust, que, na verdade, era uma espécie de um trust que protegia, adia para proteger os interesses dos investidores que participavam da operação. E, depois, esse trust cria no Brasil também uma sociedade de propósito específico, a sociedade de Rio Petróleo, e tudo isso com a controladoria do Rio Previdência. Porém, eu pergunto às senhoras e senhores, quem autorizou o Rio Previdência a despender recursos públicos para estruturar uma sociedade de propósito específico no exterior e fazer uma outra aqui no Brasil? E quem mais? Tudo isso para operar essas negociações comerciais com os roxos do petróleo, sem que isso passasse pelo crivo dos órgãos de controle brasileiros, Tribunal de Contas e outros, que, em função da legislação internacional, da legislação, sobretudo, no estado de Delaware, permitia que certas operações pudessem ser feitas sem qualquer tipo de crivo dos órgãos de controle brasileiros e estaduais. essa é a razão principal para se fazer esse tipo de movimento, ou seja, operações sem nenhum controle, sem nenhuma transparência, sem nenhuma publicidade com as consequências que nós temos até hoje. Outra coisa que nos chamou a atenção, e vou concluir, Flávio, em mais dois, três minutos, são os chamados roadshows, que, em tese, que, em tese, eram instrumentos para fazer a divulgação, o marketing dessas operações de antecipação de roadshows junto a potenciais investidores. Mas o que o relatório constatou é que, para além de serem estratégias de marketing, de divulgação, no fundo, no fundo, eram quase como se fossem pré-leilões ou leilões privados, em que vários acertos já eram definidos, inclusive normas contratuais já eram esboçadas, portanto, mais do que ser uma divulgação para atrair investidores e negociantes, era uma definição informal, informal, sob a capa de uma estratégia de marketing, para definir quem seriam os antecipadores de recursos e credores do Rio Previdência Doravantes. Um outro aspecto que nos chamou a nossa atenção e foi objeto até de certo constrangimento em algumas oitivas da CPI, é que, além de infringir a lei de responsabilidade fiscal, além de infringir a resolução do Senado Federal, há uma clara infringência também ao Código Civil, porque, faz menos todos, esses instrumentos contratuais foram celebrados em língua estrangeira, em língua estrangeira e traduzidos depois em português, anos depois, três, quatro anos depois, quando já estavam há muito tempo em vigência e é flagrantemente vedado que autoridades públicas brasileiras celebrem em contratos que envolvem transferências de recursos, enfim, repassos financeiros em língua que não seja governáculo. Por isso, isso também foi indagado da CPI às autoridades subscritores signatárias deste instrumento inclusive a um deles procurador de carreira do Estado que atuava na direção jurídica da autarquia previdenciária que teria recomendado e reconheceu isso na CPI teria aconselhado a subscrição desse documento mesmo em língua estrangeira sob o pretexto de alguns assessores verbalmente assessorarem as autoridades e o deputado Alexandre Freitas que conhece o inglês morou nos Estados Unidos sob o pretexto de que essa autoridade com a dúvida de um vocábulo de uma frase de uma cláusula seria esclarecida ali na hora informalmente 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 é um escárnio com o interesse público e com o recurso público tanto o deputado Flávio Serafini eu reuni aqui alguns sem pretender ser exaustivo e levando em conta que o relatório foi disponibilizado com certa antecedência eu tentei selecionar alguns pontos dentre aqueles que mais chamaram a nossa atenção e mais serviram de fundamento para as conclusões a que chegamos sobre o caráter temerário e fraudulento dessas operações claramente lesivas ao erário ao interesse público e ao a proteção de recursos que devem se destinar como dissemos no início a nobre causa do pagamento de aposentadorias e pensões que devem ser absolutamente protegidas eu nem falei aqui porque tem a ver com o processo do Rio Previdência o Flávio já introduziu no Bom Desenvolver mas o próprio histórico do Rio Previdência já é um histórico de muito desequilíbrio seja desde o momento em que ele assume vários servidores estaduais antes da sua criação antes da própria criação do Iperge cuja Previdência era diretamente vinculada ao Tesouro depois a incorporação do Iperge depois a criação de dois regimes do previdenciário e do financeiro com o financeiro abandonado à própria sorte inclusive rompendo com o princípio estruturante da Previdência Social que é o princípio deputado Eleonar Coelho da solidariedade ou seja daqueles que trabalham contribuem para que essa contribuição delastre o pagamento daqueles que já trabalharam e assim sucessivamente então a segregação de massas é um processo também gravíssimo na trajetória da gestão da Previdência no Rio de Janeiro mas de qualquer maneira eu procurei enfatizar como o deputado Flávio anunciou aspectos mais estritamente relacionados às operações eu queria chamar atenção antes de concluir já me alonguei demais eu queria chamar atenção antes de concluir para duas duas importantes modificações que nós que nós fizemos em relação ao texto que tinha sido apresentado anteriormente sobre o relatório uma delas vou começar pela mais mais curta é um acréscimo que nós fizemos nas recomendações no final do relatório que é uma recomendação que passou a ser dita em 7.7 que fica na última página agora que é 436 já que o relatório tinha 435 páginas duas recomendações a Procuradoria da LERJ a Procuradoria Geral do Estado ao Ministério Público do Rio de Janeiro ao Ministério Público Federal e ao próprio Rio Previdência se não vejamos a primeira para que essas instâncias em conjunto ou separadamente haver dependendo da metodologia adotada por cada uma delas adotem as medidas legais cabíveis no sentido de interromper no mais curto prazo possível a vigência dos contratos da Operação Delaware que em razão das taxas de juros abusivas e dos imensos desequilíbrios entre as partes contratadas desequilíbrios em desfavor do Rio Previdência causam severos prejuízos aos cofres públicos ou seja causaram e seguem causando o deputado Flávio da introdução acabou de mencionar pagamentos recentes que seguiram sendo feitos e de grande monta aos investidores dessas operações essa é a primeira recomendação adicional e a outra recomendação adicional é que essas mesmas instâncias adotem as medidas legais cabíveis para que o Banco do Brasil e o BNP Paribá aliás deputada Marta Rocha sempre o BNP Paribá sempre ele está em toda parte em operações nebulosas no Rio de Janeiro inclusive no recente processo de privatização da CEDAI onde ele está envolvido em situações estranhas que já estão sendo denunciadas por toda parte muito bem que o Banco do Brasil e o BNP Paribá principais responsáveis financeiros das operações de antecipação de reitos protagonistas de diversos processos que causaram e seguem causando graves prejuízos aos cofres públicos beneficiários das operações questionadas na condição de credores sejam responsabilizados pelos atos narrados do presente relatório de modo que a. sejam interrompidos quaisquer pagamentos em favor daquelas instituições financeiras b. sejam obrigados na forma da lei a ressarcir o erário estadual pelos danos causados então foram essas duas recomendações adicionais que foram feitas e a outra grande modificação no texto final do relatório tem a ver com tem a ver com as punições propostas porque nós entendemos deputada Marta Rocha deputada Alexandre Freitas deputada Eleonar Coelho presidente Flávio Serafini que nós não somos o poder judiciário aqui nós não somos o ministério público então assim a gente faz recomendações para que essas instâncias cumpram as suas respectivas atribuições então nesse sentido em relação aos principais gestores do estado aqueles que são diretamente responsáveis por essas operações governadores secretários de estado dirigentes do Rio Previdência a gente propõe a instauração de inquérito pelo ministério público para que possa fundamentar o oferecimento de denúncia contra essas pessoas que respondam na justiça por isso e ao mesmo tempo ao tribunal de contas do estado é claro cada órgão tem a prerrogativa de entender fazê-lo ou não são recomendações da CPI mas o tribunal de contas também a abertura de procedimentos para que sejam aplicadas multas ou até débitos sabiam dependendo do caso dependendo das investigações feitas sobre a forma de restituição ao erário sobre essas sobre essas pessoas os dois governadores citados o Sérgio Cabral e o Luiz Fernando de Souza Pesão e também nesses casos de recomendações mais drásticas o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa o senhor Sérgio Rui Guerra o senhor Renato Zagallo o senhor Luiz Cláudio Lourenço Gomes o senhor Eric Tavares Ribeiro o senhor Ciro Mauro Janine em relação a outros personagens que o relatório identificou como tendo participado de forma subsidiária dessas operações que concorreram em funções gerenciais de menor instância ou em função de sua expertise técnica as recomendações são para que as investigações sejam aprofundadas pelo Ministério Público e que haja por parte do TCE aberto devido processo aplicação de multas dependendo dependendo da forma de participação de cada um de cada um deles então foram essas mudanças que a gente promoveu de última hora no relatório que foram colocados à disposição dos deputados e deputadas pelo nosso grupo aqui do WhatsApp mas de qualquer maneira esse é um relatório primeiro feito a múltiplas mãos eu já agradeci e citei nominalmente quem atuou na produção do texto do relatório e ao mesmo tempo é um relatório claro aberto a todo tipo de sugestões e aperfeiçoamentos que a partir de agora nos debates a gente vai poder estabelecer então o deputado Flávio Zarafini de maneira muito resumida pedindo desculpas porque acabei sendo muito extenso mas assim é muito complexo o tema tem várias firulas e facetas e detalhes mas eu tentei ressaltar aqui aqueles aspectos que mais nos chamaram a atenção ao longo das oitivas analisando os documentos enfim e aí concluo essa apresentação inicial muito obrigado obrigado deputado Valdeque Carneiro sem dúvida nenhuma um relatório denso e extenso então não muito simples de resumir mas acho que vossa excelência conseguiu destacar pontos cruciais especialmente no que diz respeito ao que foi a operação Delaware que é onde ficaram mais evidentes algumas irregularidades praticadas na sua operacionalização e na sua construção então agradeço seu esforço em resumir um trabalho tão denso e a gente quando já da disponibilização do relatório a gente teve também a disponibilização de um voto em separado que é uma espécie de um relatório alternativo apresentado pelo deputado Alexandre Freitas então eu vou conceder 15 minutos ao deputado Alexandre Freitas para que ele possa apresentar o seu voto em separado para que na sequência a gente possa abrir para os demais deputados debaterem o tema então obrigado presidente que está aí com inclusive recém se recuperando de uma cirurgia fez um esforço para participar aqui conosco dessa dessa reunião então com a palavra obrigado presidente bom a gente está aqui meio combalido na cirurgia realizada anteontem mas vamos tudo aqui pelo estado do Rio de Janeiro para a gente ver se consegue finalmente colocar as contas do estado em dia queria iniciar parabenizando o trabalho do deputado Valdeck fez um trabalho excelente analisou com bastante profundidade alguns pontos que são sim relevantes para a gente conseguir compreender o problema previdenciário o problema orçamentário pelo qual o estado do Rio de Janeiro passa mas ele peca num ponto ele não traz que o problema previdenciário no estado do Rio de Janeiro é de fato estrutural é um sistema feito para não dar certo para tomar muito dinheiro de poucos dinheiro de muita gente para entregar poucos quando a gente olha por exemplo que desde a sua criação em 99 o Rio Previdência já apresentava déficit atuarial no mesmo ano houve avaliação que constatou que os ativos previdenciários do fundo eram um pouco superiores a 8.2 bilhões enquanto os passivos eram aproximadamente 24 bilhões perfazendo o déficit atuarial desde a sua origem de ordem de 16 bilhões quando a gente olha por exemplo as sucessivas operações de de securitização vê que é impossível realizar o pagamento nós temos em 2013 3.603 3 bilhões 633 milhões em 2014 que é a Delaware 5 milhões 353 2015 o Tribunal de Justiça aporta ao sistema 6 bilhões 650 milhões em 2016 o Tesouro aporta 9 bilhões 474 milhões em 2017 novamente 8 bilhões 871 e aí em 2018 aporta 3 bilhões 378 ou seja são aportes sucessivos de um sistema totalmente feito para não dar certo e que concentra muito dinheiro no bolso de poucos desde 2006 todas as receitas de royalties e participações especiais que ficariam para o Estado do Rio de Janeiro excluindo parcelas vinculadas constitucionalmente ou por lei destinação a municípios FECAMP VASEP e na ocasião o contrato de cessão de créditos com a União em 99 vão para o Rio e Previdência é uma quantidade de dinheiro fora do comum que vai para o bolso de 1,39% da população do Estado desde 99 royalties e participações especiais já apresentavam contrato de cessão de créditos ou seja securitização frente às dificuldades de caixa do Estado do Rio de Janeiro na ocasião elaborando uma securitização em 255 parcelas que já comprometia os recebíveis na transferência das receitas para o Rio e Previdência isso no ano de 2006 o regime financeiro de reparticipação simples estruturante do plano financeiro deve ser aplicado em sistema de massas de Estado estacionário e que apresentam despesas estáveis em sistemas de massas despesas estáveis o que não ocorreu na prática não só pelos novos entrantes militares quanto pelos reajustes salariais elevados todos os reajustes são chancelados por esta casa recomenda-se a dissociação do plano financeiro com a previdência dos novos entrantes militares para estanquedade do déficit atuarial aqui eu vou tentar resumir porque são porque o meu relatório tem quase 1.600 páginas obviamente não daria para ler tudo entre conclusões e apontamentos a gente tenta sintetizar o grosso do problema então conclusão da análise dos balanços patrimoniais do período de 2007 a 2018 verifica-se que a média dos royalties e participações especiais sobre o total do ativo é de 90,24% é um sistema basicamente sustentado numa renda variável numa receita totalmente incerta torna-se portanto muito evidente a extrema dependência das participações governamentais royalties e participações especiais nos ativos do Rio Previdência mesmo durante a existência dos CFTs estruturando o fundo até 2011 a capitalização do plano financeiro majoritariamente por ativos decorrentes de royalties e participações especiais que por regra tem alta volatividade em sua mensuração não se mostra razoável visto que a oscilação pode gerar grandes excrepâncias dos ativos do fundo e entre as receitas previstas e realizadas a não exclusão de novos entrantes disposição oposta ao que apregou o MCASP pressiona o plano a crescente aumento dos compromissos e provisões previdenciárias que também amplia o déficit atuarial no período de 2007 a 2018 os passivos atuariais apresentaram aumento em todos os períodos subindo de 70 bilhões e 129 milhões em 2007 para 805 bilhões 856 milhões em 2018 representando um crescimento de 1.049,10% ou seja o passivo atuarial aumentou mais de 10 vezes em 11 anos no período de 2007 a 2018 os ativos apesar de apresentarem aumento global subindo mais de 153 bilhões em 2007 para 192 bilhões em 2018 ou seja um crescimento de 261% oscilaram apresentando redução por 4 exercícios em relação ao ano anterior 2008 2013 14 e 15 há um descompasso enorme entre o crescimento dos ativos e o crescimento dos passivos atuariais como visto nas polinomias projetadas no gráfico as folhas 92 do meu relatório em 2007 apesar do déficit atuarial a relação entre o passivo atuarial e o ativo era de 1,31 e 69% em 2018 em relação ao passivo atuarial e o ativo era de 4,100 não perdão ah tá variação tá a relação entre o passivo atuarial e o ativo era de 4,1807 ou seja a diferença entre o crescimento da desproporção entre o passivo atuarial e o ativo tem taxa superior a 217% indicando uma insolvência para o problema do déficit atuarial o déficit atuarial de 2018 é de 613 bilhões de reais quase 614 bilhões é completamente desarrasoado atribuir relação direta entre operações que estabelecem decréscimos patrimoniais de menos de 19 bilhões como é o caso da da securitização de Delaware ao longo de pelo menos 14 anos e aí a gente aponta Delaware 2014-1 2014-2 2014-3 e 2018-1 e o problema atuarial apresentado no plano financeiro do Rio Previdência e aí eu gostaria de dar um destaque a 2014-2 Delaware 2014-2 onde fica claramente evidente que o maior beneficiário dessa operação de Delaware foi o Banco do Brasil e se alguém precisa ser investigado foi a atuação do Banco do Brasil nessa estruturação e obviamente a participação dos procuradores do Estado que chancelaram essa operação e aí Valdek a gente concorda essa relação de não ter a tradução dos acordos é algo totalmente absurdo e descabido é inaceitável que esse procedimento tenha se dado dessa forma é inaceitável essa cláusula draconiana para o Estado do Rio de Janeiro onde não se busca uma compensação só existe decréscimo de vantagens para o Estado do Rio de Janeiro isso sim precisa ser investigado com bastante veemência mas não dá para a gente ignorar que o problema do fundo previdenciário do Estado ele é estrutural quando a gente olha um gráfico esse gráfico está em qual fome do relatório esse aqui é o gráfico de crescimento de despesas do Rio Previdência é algo totalmente absurdo a gente precisa sim reformar a nossa previdência então inicio a conclusão do meu relatório com a frase acreditada ao filósofo Galileu Galilei quando renegou o heliocentrismo em pur se move e ainda assim se move no esteio de que a ciência não se inventa se descobre o objetivo do presente relatório foi descobrir com rigor as causas da problemática previdenciária mesmo que isso refute conceitos reiteradamente adotados no discurso previdenciário usual não se buscou nada diferente da verdade nas escriturações nos documentos e nas normas analisadas para a confecção deste relatório entretanto verificou-se ao longo da CPI uma motivação política com contornos de representatividade e defesa de classes em um tema que apesar da sua enorme complexidade apresenta números e escriturações direta e objetiva diferente do que se costuma pintar o regime próprio de previdência social há tempos deixou de dizer respeito apenas aos servidores públicos a previdência dos servidores públicos para os entes estaduais é a questão orçamentária das mais complexas e no estado do Rio de Janeiro é de longe a função de despesa mais alta no orçamento anual equivalente a 31,56% da dotação efetiva de 2018 quando verificamos que a função previdência social função código 09 que é apenas uma das 26 funções orçamentárias representa representa 31,56% de toda a dotação atualizada das despesas de orçamento de 2018 nos vem imediatamente a noção do problema econômico fundamental a escassez nenhum estado da federação sofreu tantas crises no último quinquênio quanto o estado do Rio de Janeiro no momento da conclusão do presente relatório encontramos em regime de recuperação fiscal e ventila-se a publicação de um segundo decreto de calamidade pública em menos de quatro anos o primeiro decreto 5.692 de 2016 se nos anseios e desejos humanos constituintes das demandas individuais e sociais são naturalmente ilimitados os recursos são limitados e esta questão atinge o estado do Rio de Janeiro de maneira ainda mais particular pois seu desequilíbrio econômico e orçamentário é drástico portanto acreditar com uma despesa que corresponde a 31,56% de todo o orçamento e atinge diretamente apenas 2,55% da população do estado do Rio sobreviveria ao crivo da equidade e da justiça social é no mínimo inconcebível e anacrônico não nos resta fagulha de dúvida que o problema do regime previdenciário é sistêmico e o conduzirá para outras futuras reformas previdenciárias a despeito de reformas já apresentadas desde a constituinte original por todo o exposto postergar a atuação do sistema atualização do sistema previdenciário do estado do Rio de Janeiro nos moldes da emenda constitucional 103 de 2019 é de maneira inexorável postergar o inevitável e nada eliminará a desigualdade entre o RGPS e o RPPS apenas resguardará no longo prazo e ainda assim por período temporal parte das receitas orçamentárias para parcela maior do que 2,55% da população fluminense em que pese não vivemos em devaneios e sendo premente a redução dos déficits atuariais e financeiros aponta-se urgentemente a instituição da reforma da previdência no estado do Rio de Janeiro nos moldes da emenda constitucional 103 maior que o problema de ter existido e existir securização de ativos públicos mais do que qualquer polarização política o problema que até agora e duvidamos que mudará até o final da CPI nenhum dos meus pares que a integram apontou solução diversa para o déficit financeiro existente na esmagadora maioria dos 28 fundos previdenciários dos estados e União do Brasil alternativo a securitização feita no Rio de Janeiro na contramão do discutido as operações com securitização de ativos hoje são mais discutidas nas três esferas da federação do que em 2014 e há risco de se estabelecer novos em função dos sucessivos déficits orçamentários do governo do estado todos temos problemas e a obrigação de lidar com eles por óbvio o Rio Previdência e o estado do Rio de Janeiro também os tem o custo previdenciário é próximo de um terço do custo total do estado quase quatro vezes o custo de qualquer outra unidade orçamentária indo para menos de 1,40% 1,4% da população se isso não é problema a noção de equidade e igualdade do direito pátrio nos é oposta ainda assim temos que lidar com esse problema porque assim como o estado do Rio de Janeiro nos pertence seus problemas são de todos são nossos não é negando uma solução a dar securitização por pior que ela apareça e que acredito que foi que outra surgirá aliás esse conceito de liberdade impositiva quase uma rouba existencialista não deve encontrar mais lugar nas obrigações e complexidade de um século que teimosamente chegou a quase 20 anos na tentativa de invalidá-la juridicamente renegar a operação das antecipações de receita dos rótos de petróleo e participações especiais que ocorreram em 2014 e 2018 permitidas pelo Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Contas e chanceladas pela Procuradoria-Geral do Estado e estruturadas pelo Banco do Brasil provocará danos maiores ao Estado do que tratá-la como uma operação realmente custosa excessivamente complexa e por óbvio com variação patrimonial diminutiva todavia temporalmente e financeiramente necessária além disso e faremos tudo para combater esse tipo de procrastinação ideológica e sindicantes e grupos sociais renegar a operação das antecipações de receita dos rótos de petróleo dará tempo a quem quer negar o óbvio o de que o problema da Previdência é o próprio sistema previdenciário como todo grande problema mistério realizarmos um bom combate obrigado presidente requerendo desde já a publicação do voto em separado obrigado deputado Alexandre certamente será publicado deputado Flávio Serafini pois não vossa excelência antes de passar a palavra aos deputados me permite dois minutos pois não deputado não é porque eu queria só aproveitar essa exposição e reconhecer o esforço de trabalho que merece nota do vice-presidente da comissão deputado Alexandre Freitas falo isso de maneira respeitosa e sincera quero dizer deputado Alexandre Freitas que o nosso relatório inclusive em função até de várias ponderações que vossa excelência fez no transcurso da CPI incluiu nas suas recomendações finais procedimentos em relação ao Banco do Brasil é o BNP Paribas quero dizer que nós fizemos isso inclusive levando em conta os debates que fizemos com vossa excelência no transcurso da CPI então esse aspecto não foi esquecido um outro aspecto que eu queria aqui destacar e talvez pelo tipo de exposição que eu optei fazer mas eu quero ressaltar que o capítulo 3 do relatório com cerca de 60 páginas é um capítulo que discorre sobre o Rio Previdência desde os seus primórdios e passando inclusive pelos problemas estruturais pelos déficits atuariais que caracterizam essa trajetória desde 99 então todo o capítulo 3 que vai da página 34 a página 87 é um capítulo específico sobre a dimensão estrutural dos problemas do Rio Previdência no Rio de Janeiro e ao final do relatório nós temos aí mais de 20 páginas de recomendações sugestões além dos pedidos de inquérito então assim os deputados devem ter visto então assim há várias sugestões que foram feitas que podem ser levadas em conta ou não então de qualquer maneira eu quero fazer essas pontuações porque deputado Flávio em função do tipo de exposição que eu fiz dando precedência aos aspectos relacionados às operações isso pode não ter ficado claro e até aproveitando a ocasião e encerro na minha exposição inicial eu acho que eu cometi uma desligância com o deputado Flávio Serafine eu queria ter falado e não falei mas Flávio eu quero te agradecer e cumprimentar você pela forma como conduziu a CPI esse período todo pela forma como você pessoalmente e a sua assessoria colaboraram na produção do relatório final e aí talvez um ponto mais claro mais direto de divergência de análise política que eu tenho com o Alexandre é que assim eu acho Alexandre que não obstante as nossas divergências eu acho que a CPI não funcionou com base em meras motivações políticas ao contrário nós enfrentamos temas árduos técnicos talvez não tenha a facilidade que você tem no estudo do tema previdenciário mas eu quero dizer que para mim foi um debate muito árduo foi um estudo muito difícil de fazer e aí eu não concordo com essa questão de que a CPI tenha tido uma condução política essa é uma cada política evidentemente e as visões de mundo e os debates ideológicos estão presentes em todas as nossas discussões o que é muito bom mas eu acho que nós tivemos muita preocupação técnica com dados enfim então eu queria fazer só essa ponderação mas ressalto o seu esforço eu considero importante muito válido e enfim justifica de maneira muito nítida a sua participação na nossa CPI Presidente posso fazer uma ponderação por favor eu cometi também a mesma gafa do Valdeck eu esqueci de parabenizar a condução dos trabalhos pelo senhor foi uma condução muito boa de excelência muito democrática e bastante responsável com a complexidade que esse tema demanda obviamente que eu e Valdeck nos nossos relatórios existem pontos inúmeros de convergência mas eu acho que a gente diverge numa conclusão essencial que é a de parar de fazer pagamentos eu acho que isso será muito mais danoso para a credibilidade do estado do Rio de Janeiro do que qualquer outra coisa ainda que a gente possa entender que as operações possam não ter sido as melhores possíveis que existem pontos extremamente questionáveis dado que passou por tantos órgãos por tantas chancelas eu acho que é uma mensagem muito ruim que o estado do Rio de Janeiro e que a Alerj enviaria para o setor privado ou para qualquer pessoa que queira investir ou se relacionar com o estado do Rio de Janeiro muito ruim quem dá calote tem que assumir o ônus do seu calote e da sua credibilidade do abalo à sua credibilidade eu acho que o único ponto mais forte de divergência seria esse que caso o estado do Rio de Janeiro deu calote a gente vai perder credibilidade perante o mundo sem apontar nenhuma ilegalidade nenhum responsável por ato de corrupção ou o que quer que seja apenas uma insatisfação com as normas com as cláusulas contratuais e isso aí eu concordo como eu disse o estado do Rio de Janeiro é impressionante como ele não sabe negociar ou não sabe negociar por conveniência ou não sabe negociar pela incompetência e como a gente não pode demitir procuradores do estado com tanta facilidade fica muito confortável para um servidor do Banco do Brasil ou um procurador do estado negociar mal ele não sofre as consequências do seu péssimo trabalho obrigado presidente parabéns novamente obrigado deputado Alexandre queria me escrever para debater os relatórios e abrir a inscrição já pegando aqui a inscrição da deputada Marta Rocha eu vou abrir obviamente para todos os deputados mas eu queria pontuar uma diferença fundamental entre o relatório o nosso relatório da chamacenda apresentado pelo nosso relator com o qual a gente contribuiu o relatório do deputado Alexandre que eu acho que tem um erro técnico no relatório do deputado Alexandre que acaba aprofundando diferenças e perspectivas que nós temos sobre o problema o deputado Alexandre ele não consegue perceber ao longo da sua leitura e isso apareceu em várias reuniões da CPI que o Rio Previdência ele é uma construção institucional que se dá a partir de 1999 mas ele não é um ente absoluto que sempre existiu e que basta você fazer um cálculo contábil para ver se ele é superavitário ou deficitário o Rio Previdência por exemplo quando ele é criado ele muda o modelo de regime previdenciário que havia até então no estado do Rio de Janeiro anteriormente havia um regime que alguns autores chamam de regime administrativo em que era muito comum sequer se segregar a folha de ativos e inativos todos compunham a folha de pagamentos do estado quando o Rio Previdência passa a existir é criada uma instituição que centraliza o pagamento de todos os aposentados com isso o Rio Previdência já é criado com uma obrigação de pagar centenas de milhares de aposentados que trabalharam que contribuíram com o estado e que ao Rio Previdência ser criado a contribuição desses servidores não foi contabilizada por isso o Rio Previdência tem sim um desequilíbrio estrutural assim como todos os fundos de previdência dos estados e isso está previsto nas leis que os criaram tanto que constitucionalmente o tesouro tem que ser garantidor do pagamento das aposentadorias por quê? porque esses aposentados trabalharam eles não são uma nata de privilegiados eles são trabalhadores que trabalharam que contribuíram mas o déficit atuarial aparece de forma estruturante em todos os fundos previdenciários estaduais em todos os regimes próprios da previdência porque a criação desses regimes próprios significa uma mudança de modelo que contabilmente cria o déficit atuarial daí a necessidade de você vincular receitas você vincula receitas justamente para compensar esse passivo pretérito que é fruto da contribuição desses servidores que nunca foram para uma poupança e não foram para uma poupança ou para uma reserva por quê? porque foram gastos para abrir escola para construir hospital essa mudança no modelo de regime é que o deputado não consegue compreender e aí ele acaba caindo no erro de cometer justamente o que ele diz que afetaria a credibilidade do Estado que é de propor um calote só que um calote não em quem se beneficiou de forma desproporcional e desequilibrada das finanças do Estado do Rio de Janeiro das instituições financeiras que fizeram e seguem fazendo isso o deputado propõe um calote nos aposentados que trabalharam durante 30 a 40 anos para garantir educação saúde segurança pública e que agora poderiam ter através de uma reforma mais uma reforma da previdência parte dos seus ganhos confiscada isso é absolutamente inaceitável e essa incompreensão e essa incompreensão deputado ela se repete quando vossa excelência cita o aumento vertiginoso e desproporcional que se deu no cálculo atuarial no Rio Previdência de 2013 para 2014 sabe por quê? porque vossa excelência de novo desconsidera que ali em 2013 houve uma nova mudança no perfil do regime previdenciário por quê? porque o fundo financeiro que até então era um fundo de repartição em que parte do seu financiamento era realizado pelos novos contribuintes ou seja pelos novos servidores que entravam ele deixou de ser um fundo que tinha uma característica de repartição por quê? porque em 2013 foi feita uma reforma da previdência e o senhor Gustavo Barbosa foi um dos seus arquitetos que segregou massas ao segregar massas fez o quê? fez com que os novos servidores pós 2013 não mais contribuíssem com o fundo antigo então não há mais colaboração geracional então naturalmente o déficit desse fundo ele se multiplica ele se multiplica por quê? porque gerações de servidores que deveriam entrar para contribuir com o pagamento daqueles que já estão se aposentando ou que tinham entrado no serviço público até 2012 e vão se aposentar só daqui a 25, 30 anos deixa de existir então o fundo financeiro aquele fundo antigo mais uma vez ele muda de perfil ele deixa de ser um fundo que tem dentro as suas características a repartição e passa a ser um fundo de capitalização simples onde o que ele recebe é só o recurso dos seus próprios beneficiários e aquilo que for alocado nele a título de capitalização para compensar os seus passivos atuariais pregressos claro se você não compreende essas mudanças de natureza são técnicas entender essas mudanças são técnicas você cai no engodo de achar que é porque passar não ganha muito não deputado a média salarial de um professor continua sendo 2.700 reais que é a categoria mais numerosa que existe nesse estado a média salarial de um policial continua sendo 3.700 reais não há não há no desenho estrutural do que é o Rio Previdência uma montagem de privilégios o que há sim é um histórico de gestões pouco preocupadas com a garantia dos direitos dos servidores com a garantia dos direitos de aposentadorias imprudências descuidos que levaram a uma fragilização das nossas finanças mas aí eu acho que o nosso relatório mostra bem que sim está lá na introdução no primeiro capítulo e é exaustivamente repetido ao longo de todo o relatório o Rio Previdência tem um déficit estrutural desde a sua criação está lá vossa excelência falou que isso não estava reconhecido no nosso relatório talvez seja uma das frases que está mais repetida só que compreende pelas mudanças na instituição pelas mudanças no perfil do Rio Previdência como isso se dá eu para abrir para os outros deputados para a gente fazer o nosso debate coletivo como foi ao longo da CPI só quero destacar uma coisa quando o Rio Previdência foi criado não havia contribuição patronal ou seja o Estado enquanto patrão dos servidores não contribuía em nada para fazer a poupança de aposentadoria dos servidores era 0% só passou a ser 11% em 2004 depois em 2006 o fato do Estado não contribuir com nada significa o que? que ele não colocava esse dinheiro no Rio Previdência e podia gastar esse dinheiro gastar esse dinheiro em que? em tese em serviços públicos na garantia dos direitos da população então quando a gente vincula receitas ao Rio Previdência como os roitos do petróleo não é para alimentar uma caixa de privilegiados é para garantir os direitos dos trabalhadores dos servidores que garantiram direitos para a população durante décadas e que se não for essa vinculação orçamentária vão ser tungados daquilo que conquistaram com seu suor com as suas vidas nos servindo a todos então eu queria só me escrever para debater essa questão dos relatórios para apontar essas questões que eu acho que são questões cruciais na compreensão da diferença entre esses dois relatórios eu não tenho dúvida do embasamento técnico do nosso relatório deputado valdeck deputada martha deputado eleomar porque houve muita dedicação e muito estudo inclusive para perceber que não basta um cálculo atuarial para você compreender as complexidades que marcam isso até porque os cálculos atuariais se modificam por questões como essas que eu apontei houve uma mudança houveram duas mudanças no perfil do regime próprio e isso impacta diretamente os cálculos atuariais aliás o nosso relatório também mostra como outros fatores se refletem no cálculo atuarial como por exemplo no período em que houve uma mudança na tabela que projeta a expectativa de vida dos servidores isso impactou um aumento do déficit atuarial tremendo aí quando se corrige e se volta para a tabela padrão se retorna se diminui novamente isso por que que em determinado momento mudaram a tabela e elevaram o déficit não sei talvez que estivessem ali querendo justificar a necessidade de uma nova reforma tecnicamente o Rio Previdência não conseguiu nos explicar isso mas a gente conseguiu tecnicamente aprofundar uma leitura que mostrou que essas mudanças tem impactado a gestão e os caminhos feitos pelo Rio Previdência então nesse sentido eu quero fazer uma defesa desse nosso relatório concluir dizendo o que a gente propõe não é que se decalote em ninguém nem quem talvez merecesse por estar se beneficiando de forma absolutamente desproporcional e lesiva e lesiva aos cofres públicos desse contrato fechando para o Rio de Janeiro o que a gente propõe é que os operadores dessas operações o Banco do Brasil e o BNP Paribas tenham os seus pagamentos questionados judicialmente é diferente de quem são só os credores é porque quem foi o credor emprestou dinheiro para o Rio de Janeiro isso é fato a gente contesta o contrato e quer que ele seja contestado interrompido através de mecanismos legais existentes para isso porque senão isso teria como consequência que a União assumiria essa dívida e deixaria de fazer repassos constitucionais para o Estado do Rio de Janeiro para compensar isso só aprofundaria a nossa crise econômica então o que a gente propõe é a responsabilização de quem operou isso sejam servidores públicos procuradores servidores do Banco do Brasil quanto gestores como o ex-governador Sérgio Cabral o ex-governador Pezão o ex-presidente do Rio Previdência Gustavo Barbosa ex-secretários de Fazenda tem que responsabilizar quem agiu de forma imprudente e intencional para fazer uma operação que gerou um prejuízo tão grande então eu vou fazer um destaque depois nessa emenda deputado Valdeck que está na parte final do relatório eu vou apresentar aqui vou mandar no grupo para os deputados e vou apresentar oralmente depois sugerindo que a gente tenha um ponto específico para cada instituição financeira porque a responsabilidade e a situação do Banco do Brasil é diferente da do Banco BNP Paribas e é diferente também da Caixa Econômica então eu vou sugerir um destaque nesse ponto do relatório eu já até enviei uma sugestão de redação para o BNP Paribas e para o Banco do Brasil no grupo e vou mandar uma também para a Caixa Econômica só para a gente ao invés de ter um parágrafo tratando em conjunto as três ou o Banco do Brasil e o Banco BNP Paribas a gente tenha um para cada uma dessas instituições que tem responsabilidades e papéis diferentes o Banco do Brasil é operador e credor diretamente o Banco BNP Paribas se torna credor quando compra títulos é completamente diferente não foi contratado diretamente pelo Estado do Rio de Janeiro foi subcontratado pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica é simplesmente uma credora que se beneficiou de um contrato desequilibrado mas tem responsabilidades diferentes então fazer essas emendas e apresento mais à frente na hora de votar o relatório tá bom? então com a palavra deputada Marta Rocha boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar não só o presidente mas todos os integrantes da CPI deputado Valdeque Carneiro deputado Alexandre Freitas deputado Eliomar deputada Renata Souza todos aqueles que acompanharam como eu em tempo integral as atividades realizadas por essa CPI e eu considero que essa CPI tem algumas características que devem ser devem ser relevadas e reveladas a primeira a natureza do tema acho que esse tema além da importância porque está diretamente ligado ao Estado a grave crise financeira porque passou o Estado do Rio de Janeiro que ainda passa e como disse o deputado Valdeque Carneiro passam-se os anos mas os personagens são os mesmos quando faz aqui a citação das instituições financeiras mas também porque esse tema nos obrigou deputado Flávio Serafini a nos debruçar além dos nossos conhecimentos eu mesma fiz por várias vezes uma imersão em outros mundos embora o deputado Valdeque Carneiro tenha feito o destaque que sempre me agrada quando ele lembra minha atividade investigativa mas eu mesma fiz uma imersão em alguns temas que não são comuns na nossa atividade do parlamento no dia a dia e com isso sem dúvida nenhuma a natureza desse tema demonstrou não só a importância mas a grandiosidade dessa CPI por outro lado a composição dos integrantes da CPI e eu quero fazer uma saudação especial ao senhor pela maneira sempre democrática com que conduziu pela maneira sempre precisa com que fez as suas indicações nos temas que seriam das convocações achei muito importante a presença do deputado Alexandre Freitas tenho divergências temáticas estruturantes com o deputado Alexandre Freitas mas foi sempre um parlamentar presente também buscando trazer a sua opinião o nosso deputado Valdeck que já exerceu o cargo de relator de um processo no tribunal misto que está reproduzindo agora mais uma vez a sua função de relator e deputado Daniel Omar com a sua experiência deputada Renata com o seu entusiasmo e todos os outros que contribuíram sem dúvida nenhuma para esse perfil amplo e democrático que se construiu nessa CPI e finalmente acho que vossa excelência foi muito feliz quando trouxe para participar dessa CPI vários órgãos órgãos de controle com conhecimento mais específico que por certo contribuíram para não só estabelecer o protocolo de condução da CPI mas também de trazer um olhar mais crítico a essas análises que foram produzidas sem dúvida nenhuma todos nós fomos impactados pela questão da pandemia se não fosse ela com certeza no ano passado nós já teríamos concluído essa CPI aprovado ou não analisado esse relatório melhor dizendo mas eu acho que o propósito dessa CPI é olhar para o futuro e aí deputado Valdeck me parece tão pertinente tão oportuno encerrarmos essa CPI nesse momento quando estamos nesse nesse momento tão estável né de um acordo do regime do regime de recuperação fiscal quando vossa excelência deputado Flávio Serafini eu deputado Valdeck Eliomar que decidimos a favor dos servidores né ouvindo ao longe as bombas de gás que eram jogadas em cima dos servidores sitiados no plenário que foi muitas das vezes invadido né e mantivemos as nossas convicções e a gente vê todo esse movimento retornando né é toda essa essa caça aos servidores né é tudo toda exatamente toda essa mesma decisão a caça aos direitos né esse regime de recuperação que não pensa né na redução dos gastos né que não pensa no aumento da receita já que o problema do nosso estado é o aumento da receita né mas que desse governo que gasta 25 milhões e propaganda de supera rio né dizendo que governo que não tem tempo a perder e perdeu tempo de abril a junho para tornar efetivo supera rio então essa instabilidade e essa dificuldade que eu já sinalizo né que vai trazer mais uma vez para os servidores eu acho que esse esse relatório não poderia ser mais atual e não poderia ser mais pertinente essa análise não poderia ser de maior propriedade do que esse momento que a gente está vivendo o deputado Valdeque Carneiro foi muito feliz eu até anotei aqui né todas as diferenças financeiras que foram colocadas né uma antecipação em 2014 para trazer 10 bilhões que foram recebidos pouco mais de 7 bilhões que deixaram que foram pagos depois 30 bilhões né o prejuízo de 17 bilhões de em ausência de repasse de vinculação esse essa estrutura jurídica de entender que nós estávamos tratando de uma sessão de crédito e não de uma operação de crédito e como sessão de crédito afastaríamos né os órgãos de controle né a ausência da chancela dos órgãos federais e aí deputado Flávio Serafini deputado Valdeque Carneiro depois de 30 anos na polícia vi muitas coisas e não sou pitonisa mas aprendi a entender os sinais que a vida me deu e olha o constrangimento a insegurança e a aflição do procurador do estado que o deputado Valdeque faz a citação sugerindo inclusive uma apuração por parte do ministério público não precisa ser polícia para ver o que estava acontecendo né era visível né não precisava ter 30 anos de polícia não precisava ser chefe era visível a insegurança né então essas pessoas elas precisam sim ser chamadas a sua responsabilidade né e temos que tirar de vez sabe deputado Alexandre Freitas agora quero me permitir a cedula na minha análise né as pessoas continuam exercendo cargos de destaque nos governos desse país um dos responsáveis pela secretaria de fazenda ocupa um cargo de relevância no governo mineiro então essas pessoas precisam sim ser chamadas a sua responsabilidade portanto levar essas pessoas a serem responsáveis pela sua decisão equivocada porque se nós na nossa vida privada somos chamadas a responsabilidade podemos pagar pelas nossas decisões porque não gestor então é preciso que se dê visibilidade ao que aconteceu no estado do Rio de Janeiro para que em outros estados os servidores e a população não passem pelo que o estado do Rio de Janeiro passou porque ver a vida do jeito que ela é como diz Nelson Rodrigues com as pensionistas batendo na porta dos deputados com uma pasta de cartolina mostrando o preço do plano de saúde da conta da creche da neta dizendo aos prantos que o marido trabalhou 40 anos na polícia civil foi morto morreu cedo em razão do estresse e agora ela não tem dinheiro para pagar o seu plano de saúde nós não podemos aceitar isso e não será através dessa CPI que nós vamos esquecer disso isso não é um cálculo matemático atuarial nós estamos tratando aqui da vida das pessoas então deputado Valdeck me deixou muito foi muito bom ouvir Vossa Excelência dizer da minha eterna preocupação com os servidores públicos eterna porque os servidores públicos pagam a previdência os servidores públicos nunca deixaram de pagar absolutamente nada não é à toa que os bancos quando querem oferecer crédito consignado tem esse olhar cruel em direção aos servidores públicos que é pagamento certo então nesse sentido eu acho que é pertinente sim que nós discutamos aqui que nós possamos debater se devemos ou não pagar não é calote ninguém está dando calote esse dinheiro já foi pago três ou quatro vezes não há dúvida se você paga você recebe 10 bilhões que ao final só recebe 7 e já pagou 30 eu acho que está muito bem pago então nós temos que questionar esses valores e questionar sim a continuidade dessas dívidas e impor sim que minimamente o Ministério Público possa avaliar os órgãos de controle seja lá aqueles que se entender de acordo com o belíssimo relatório preparado pelo deputado Valdeque Carneiro para que essas pessoas sejam chamadas às suas responsabilidades que estamos fazendo isso não só em nome das mulheres e dos homens honrados servidores públicos desse Estado como também estamos evitando um mal maior que pode estar nesse momento acontecendo aqui do lado no Sudeste em outros governos que apesar de todas as notícias não foi suficiente para escolher uma pessoa que no mínimo no mínimo resta dúvida quanto a sua competência não estou falando aqui não estou imputando a ninguém uma conduta criminosa estou falando que no mínimo considerando os dados que foram apresentados considerando o Estado que foi deixado em 2014 no mínimo pode-se questionar a competência dessas pessoas mas como eu não sou a governadora desse Estado melhor dirá a população do Estado de Minas Gerais então eu quero terminar saudando aqui não só o deputado Flávio Serafini pela sua condição o deputado Alexandre Freitas pela sua inquietude que nos instiga e é bom ser instigado e o deputado Valdeck pela sua precisão no relatório que nos ofereceu uma boa tarde e quero registrar minha alegria de participar dessa CPI Obrigado deputada Marta Rocha passa a palavra agora para o deputado Eleomar Coelho nosso decano Senhor presidente dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito quero saudar a vossa excelência saudar deputado meu companheiro Valdeck Carneiro saudar a deputada nobre deputada Marta Rocha saudar o nobre deputado Alexandre Freitas saudar Sabrina Rezende saudar também Manuela Grimm e Isabel Isabel Lima são assessoras que estão participando também desta sessão eu inicialmente quero parabenizar deputado Flávio Serafim vossa excelência pela forma como conduziu essa comissão parlamentar de inquérito conduziu correta conduziu não tem não tem reparo a ser feito na forma como foi conduzido esta comissão parlamentar de inquérito parabenizar o companheiro Valdeck nobre deputado Valdeck Carneiro pela pelo relatório competente apresentado onde está lá tudo colocado no rastreamento das ações que foram objetos exatamente dessa comissão parlamentar de inquérito e quero também parabenizar o nobre deputado Alexandre Freitas pelo contraditar de forma civilizada onde as discordâncias que ele apresenta elas são fundamentadas e fundamentadas em cima de um trabalho que eu tenho absoluta certeza feito com seriedade então veja bem isso daí contribui para a riqueza do debate gerado exatamente por esse tema por esse tema o objetivo de uma comissão parlamentar de inquérito é exatamente destrinchar o emaranhado de artimanhas que existe na condução das políticas públicas colocadas em prática pelos governantes e o resultado positivo finalizando na finalização da comissão parlamentar de inquérito é entregar fartíssimo material para os demais parlamentares de forma clara e sem muito rapapés ou seja esclarecido não podia ser mais do que esta CPI não poderia ser mais do que o que é exposto pelo relatório feito pelo nobre deputado Baldeco Carneiro então isso daí é eu acho que considero como trabalho de excelência do parlamento trabalho de excelência eu na minha experiência e as dificuldades para você conduzir e chegar ao final de uma comissão parlamentar de inquérito não são essa olha não é fácil esse é um trabalho que não é fácil aliás a gente consegue às vezes até ter uma comissão parlamentar de inquérito instalada e que depois ela é desmontada e a assembleia legislativa o que eu assisti eu conduzi a CPI dos transportes do começo ao final essa CPI da previdência está aí conduzida do começo ao final e com um resultado que a gente tem que reconhecer importantíssimo para a compreensão a compreensão do que que é de fato esse sistema de previdência como que ele olha quando eu digo um fato material elementos dados que é colocado nas nossas mãos como parlamentares em cima de tudo isto que foi vasculhado levantado esclarecido e exposto através do relatório apresentado então quer dizer a contribuição do nobre deputado Alexandre Freitas é que traz elementos para a continuidade do debate debate esse como eu falei feito de forma civilizada respeitosa e entendendo a importância daquilo que é a nossa função como parlamentar então eu fico muito feliz muito feliz mesmo eu acho que os membros desta CPI deputada Marta deputada Renata Sousa deputado Alexandre Freitas deputado Valdeco deputado Flávio Serafino e o apoio competente dos assessores das assessorias eu acho que eu me sinto contemplado e feliz em ter participado desta comissão parlamentar de inquérito eu acho que esse trabalho pudemos considerar foi um trabalho brilhante realizado e concluído com brilhantismo com brilhantismo de maneira que é isso aí a minha felicidade de ter participado vamos ver o que daqui para frente possa ser feito porque infelizmente infelizmente é tudo que foi feito e o que nós temos nas nossas mãos como resultado dessa comissão do parlamento ali inteiro infelizmente isto não é absorvido acolhido não só pelos parlamentares outros que não participaram não tiveram a oportunidade de participar mas também exatamente pelos responsáveis não é aqueles que sempre estão no comando das execuções de políticas públicas do governo do estado do Rio de Janeiro quer dizer isso daí que vai vai realmente às vezes uma certa desesperança mas eu também não quero ser profeta da desesperança entendeu vamos temos isso daí como uma coisa construída com primor com responsabilidade com seriedade com ética no ambiente democrático de participação de todos os membros olha aí quer dizer isso daí isso é exemplar exemplar não é então os trabalhos a comissão parlamentar de inquérito desde o seu início até a sua finalização nos apresenta digamos uma 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 ação exemplar exemplar de maneira que quando eu referi na saudação as pessoas que estavam presentes esqueci de citar e eu faço essa também o Henrique Diniz que está participando aí dessa nossa sessão de maneira que eu quero deixar aqui finalizando o meu voto favorável favorável né com louvor exatamente a os resultados desta comissão e favorável a aprovação inclusive com as duas últimas considerações apresentadas do relatório final obrigado senhor presidente muito obrigado deputado ele é o marco ele importante ressaltar também o deputado Anderson Moraes eu acabei me ouvidando de citá-lo né na minha fala inicial que hoje não está presente nessa reunião mas que trouxe também muitas contribuições ao longo dos trabalhos dessa CPI o deputado Anderson Moraes inclusive que teve um olhar especial sobre a questão da carteira de imóveis do Rio Previdência nos chamando a atenção por esse aspecto por diversas vezes hoje não pôde estar aqui conosco nessa reunião de encerramento mas também foi um deputado que contribuiu ao longo dos trabalhos dessa comissão então eu proponho a metodologia então de que a gente agora proceda a votação vamos votar o relatório do deputado Valdeir Carneiro na sequência o deputado Alexandre Freitas e aí os demais deputados votamos posteriormente se seguimos o voto do relator ou se seguimos o voto em separado para dessa forma equacionar essa questão pode ser? Presidente então só para entender o encaminhamento nós temos salvo engano dois relatórios o relatório apresentado por mim e o relatório alternativo vou chamar assim na falta de melhor expressão mas com todo respeito apresentado pelo deputado Alexandre Freitas acho que a gente tem que colocar em votação temos dois e cada parlamentar declara o seu voto em um e outro claro então o deputado Valdeir Carneiro apresentou o relatório então vossa excelência mantém seu voto no relatório original mantenho meu voto no relatório original com todo respeito ao trabalho do Alexandre deputado Alexandre Freitas mantém o seu voto em separado na condição de um relatório alternativo perfeito e também destacando o excelente trabalho que o deputado Valdeck fez ao longo dessa CPI obrigado como vota a deputada Marta Rocha cumprimentando não só o deputado Valdeck Carneiro mas também o deputado Alexandre Freitas o meu voto é favorável ao relatório do deputado Valdeck Carneiro como vota deputado Eleomar Coelho o microfone está fechado Eleomar abre o microfone por favor favorável ao relatório apresentado pelo nobre deputado Valdeck Carneiro Eu também voto acompanhando o relator parabenizando pelo empenho e por esse importante resultado eu não tenho dúvida vai nos ajudar muito a defender o Rio Previdência e a defender os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro então como eu disse anteriormente eu apresentei um destaque ao final do relatório que eu queria apresentar para ver se de repente a gente pode ter consenso ou se a gente também procede a votação nesse destaque o destaque é o seguinte na proposta que o deputado Valdeck Carneiro apresentou ao final como item 7.7 recomendações à Procuradoria da LERJ à Procuradoria Geral do Estado ao Ministério Público do Rio de Janeiro ao Ministério Público Federal e ao Rio Previdência aí tem um que adotem medidas legais cabíveis no sentido de interromper no mais curto prazo possível a vigência dos contratos da operação da Lauer que em razão das taxas de juros abusivas dos imensos desequilíbrios entre as partes contratadas em desfavor do Rio Previdência causam severos prejuízos aos cofres públicos estaria mantido aí a gente no lugar do ponto 2 que trata igualmente o Banco BNP Paribais e o Banco do Brasil a gente separaria em 3 itens um dedicado ao Banco do Brasil com o seguinte texto que adotem as medidas legais necessárias para que o Banco do Brasil o Banco do Brasil estruturador e um dos principais responsáveis legais pela operação da Lauer atuando diretamente em diversos processos que causaram e seguem causando prejuízo aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro e que ainda se beneficia da condição de credor seja responsabilizado civilmente por estes atos ressarcindo os cofres públicos e interrompendo pagamentos que seguem em curso para esta instituição ou seja a gente recomenda que esses órgãos atuem para que essas medidas sejam feitas não é simplesmente fazendo assim como estava na redação já apresentada pelo deputado Aldeque Cardeno aí temos um texto bastante semelhante para o BNP Paribas mas com alguma diferença que adotem as medidas legais necessárias para que o Banco do BNP Paribas um dos principais responsáveis legais pela aprovação da Lauer atuando diretamente em diversos processos que causarem sem causar prejuízo aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro e que ainda se beneficiam das condições de credores sejam responsabilizados civilmente por estes atos ressarcindo os cofres públicos e interrompendo quaisquer pagamentos que sirvam em curso para estas instituições e um terceiro que é da Caixa Econômica que não era operadora das operações não foi uma das operadoras que adotem as medidas necessárias as medidas legais necessárias para que a Caixa Econômica Federal uma das principais envolvidas nas operações de antecipação de receitas recebendo vultuosos benefícios indevidos construindo incorporação na operação da Lauer que causaram e seguem causando prejuízo aos cofres públicos do Estado do Rio sejam responsabilizadas civilmente por estes atos ressarcindo os cofres públicos e interrompendo quaisquer pagamentos que sigam em curso para estas instituições ou seja a gente diferencia a Caixa Econômica que não é operadora mas é beneficiária da operação inclusive na sua versão de Lauer a partir do momento que as antecipações de royalties deixam de ser feitas no mercado doméstico e vão para o mercado internacional onde há aí um aumento inclusive da taxa de juros se tornando ainda mais abusiva inclusive estava presente essa diferenciação também no relatório do deputado Alexandre Freitas então além disso eu queria sugerir que lá no cabeçalho dentre as instituições citadas para o relatório para que essas recomendações sejam remetidas também entre o Tribunal de Contas da União porque ele é responsável diretamente por fiscalizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pode ser? Então vou proceder a votação desse destaque em bloco como um destaque só de aperfeiçoamento da redação que na verdade Flávio deputado Flávio desmembra o item 2 e acrescenta o item relativo a Caixa Econômica Federal exatamente então como voto deputado Alec Carneiro acolho os destaques em bloco como voto a deputada Marta Rocha acolho os destaques em bloco deputado Elemar Coelho abre o microfone por favor deputado totalmente favorável deputado Alessandro Freitas Flávio só deixa eu entender o BNP para ribais não vai ter suspensão de pagamento algum não não a nossa ideia é que essas instituições o MP o MP Federal o Rio Previdência busquem os caminhos legais para que possa se rever o contrato interromper perfeito voto favorável então consensualmente a gente faz essa mudança na na redação destrinchando aí as três instituições financeiras então destacar aí a aprovação do relatório parabenizar todas as deputadas e deputados que participaram dessa aprovação mas vou sugerir que a gente faça as nossas declarações finais inclusive posso ouvir também aqui os nossos convidados do TCE e do MP após a votação dos projetos de lei pode ser vou sugerir que a gente faça a votação dos projetos de lei um de cada vez para que tenha mais clareza do que está sendo encaminhado então primeiro projeto de lei vou fazer a leitura altera a lei 3.189 de 22 de fevereiro de 99 que institui o fundo único da previdência social do estado do Rio de Janeiro Rio Previdência e da outras previdências artigo primeiro altera a lei 3.189 acrescentando os seguintes incisos no artigo 13 fica incorporado ao patrimônio do Rio Previdência os seguintes ativos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida e não tributários e que venham a ser inscritos em dívida ativa do estado do Rio de Janeiro após 97 bem como recursos advindos da sua liquidação a arrecadação dos créditos tributários parcelados recursos destinados à recomposição do fluxo dos certificados financeiros do tesouro antecipados em 2003 2007 2011 esta lei entra em vigor na data da sua publicação esse projeto ele não incorpora nenhuma nova receita ao Rio Previdência ele só transforma em lei o que já é destinado por decreto por que que a gente propõe isso? para dar mais segurança jurídica ao financiamento do Rio Previdência atualmente por uma canetada o poder executivo pode retirar recursos vinculados que buscam compensar perdas de décadas históricas inclusive que dizem respeito aos três poderes essa é uma forma de que qualquer alteração necessária possível ou desejada tenha que passar pelo parlamento então como voto deputado Valdeque Carneiro voto favoravelmente a propositura deputada Marta Rocha deputado eu voto favoravelmente mas eu queria fazer uma observação na apresentação da proposta eu estou aqui acompanhando que foi remetido antecipadamente é a indicação apenas da autoria de vossa excelência e a minha sugestão é que já que isso é uma decisão da CPI que constasse o nome de todos os integrantes da CPI como autores dos projetos de lei com certeza deputada é porque como foi uma proposta minha para a CPI foi no meu nome mas eu estou trazendo para cá justamente para que se tornem projetos da CPI deputado Alexandre Freitas Flávio eu parabenizo a tentativa de saudar o déficit de tentar regularizar o déficit orçamentário do Rio Previdência mas no novo ideologicamente ele é contra contrário a vinculações de receita então nesse ponto eu sou obrigado a votar favorável contrário perdão obrigado deputado Eleonar Coelho favorável presidente obrigado essa questão apontada pela deputada Marta Rocha vai se repetir nos projetos seguintes mas é isso a ideia é que todos os projetos sejam incorporados como parte do relatório da CPI e sejam protocolados no sistema da Alerje no nome dos deputados a gente pode fazer no nome dos deputados e não da CPI uma vez que os projetos não são consensuais é uma forma de evitar um constrangimento para os deputados que não concordam com o teor da formulação então aqui deixa eu abrir aqui o segundo projeto bom o segundo projeto eu não vou ler vou explicar porque é um projeto longo é o projeto que propõe a reestruturação do conselho de administração do Rio Previdência basicamente ele traz duas mudanças uma na composição do conselho porque atualmente o conselho ele tem uma maioria de representação patronal que no caso é a representação dos poderes do Ministério Público da Defensoria do Tribunal de Contas e do Poder Executivo através da representação de várias secretarias enquanto dois servidores é só um por poder fazendo com que haja uma sobre a representação patronal em vários outros estados é paritário porque em última instância esse recurso é público mas é destinado ao pagamento das aposentadorias dos servidores então é importante o peso dos servidores na representação então ele amplia essa representação e colocando os servidores das maiores categorias do Estado da educação da saúde da polícia militar e um servidor das universidades e um servidor escolhido através de uma eleição mais ampla permitindo que outras categorias possam participar uma vez que não dá para ter um representante de cada categoria no Conselho esse formato de eleição direta de um representante foi extraído da experiência daqui da capital em que o regime da Previdência tem assim um dos seus membros eleito pelo voto da categoria então projeto de lei trata disso fazendo essa mudança na forma como se organiza o Conselho fazendo uma composição paritária e mantendo ao presidente o direito ao voto de Minerva para poder desempatar mas equilibrando a composição do Conselho como já acontece em outros estados então submetendo a votação dos deputados como vota a deputada Leomar Coelho só uma pergunta Flávio é cargo em comissão por acaso é remunerado ou não? não o projeto não trata disso não é cargo remunerado não é composição do Conselho até existe uma lei que regulamenta essa questão mas o projeto não trata disso tem uma lei que fala de jeton alguma coisa assim mas o projeto não trata disso eu pessoalmente sou contrário a qualquer tipo de jeton e participação nesses conselhos deputado Flávio Serafine só para deixar bem claro eu sou favorável a proposta mas como deputado Alexandre Freitas fez essa pergunta porque o projeto traz a meu ver duas importantes propostas a proposta de paridade do Conselho de Administração do Rio Previdência assegurado como disse vossa excelência o voto de qualidade do presidente em caso de empate que traz também a proposta de uma diretoria de segurados e beneficiários na estrutura executiva do Rio Previdência o que eu acho adequado o projeto não fala de cargo em comissão mas só para lembrar que propõe esta diretoria na estrutura executiva do Rio Previdência porque de fato há uma diretoria de seguridade mas não há uma diretoria digamos assim que expele as demandas e preocupações e direitos dos segurados e beneficiários então só para deixar claro já que o Alexandre fez essa pergunta apenas isso bem complementado deputado Valdeck então vamos lá chamando os trabalhos a ordem vamos reiniciar a votação com esse esclarecimento feito do deputado Valdeck Carneiro todos os deputados receberam os projetos também com antecedência como vota deputado Eleomar Coelho favorável presidente deputado Valdeck Carneiro favoravelmente a propositora deputada Marta Rocha favorável deputado Alexandre Freitas me abstenho momento estou aqui abrindo bom esse outro projeto ele modifica uma lei que diz que o estado do Rio de Janeiro tem autorização para incorporar ao patrimônio ativos ele sugere que a redação passe a ser fica incorporado também tem esse sentido de garantir maior segurança ao patrimônio do Rio de Janeiro ao patrimônio do Rio Previdência e maior transparência na gestão das contas públicas facilitando o planejamento sabendo como se organizam de fato os bens e o patrimônio do estado e da sua autarquia Rio Previdência a redação inclui isso fica incorporado ao patrimônio do Rio Previdência os seguintes ativos tem um E sobrando aí os bens imóveis dominicais de titularidade do estado do Rio de Janeiro os bens imóveis ah não está certo é outro item mesmo os bens imóveis dominicais de titularidade autarquia e fundações públicas os créditos natureza previdenciária devidos ao instituto não desculpe esse projeto aqui foi um engano esse primeiro esse primeiro item está equivocado é o que altera o artigo 13 ou Flávio? é mas ele tem um ele tem um erro redacional porque ele não pode incorporar os bens dominicais e os bens de outras autarquias e fundações públicas ao Rio Previdência naturalmente então desconsidera esse projeto vamos seguir com esses dois na verdade para os bens que ele não pode incorporar assim pode ter a gente pode refazer depois com calma e dar a esses itens o caráter meramente autorizativo exatamente bom acho que vamos concluir com esses dois incorporando ao relatório e os demais a gente pode debater com depois um pouco mais de cuidado aperfeiçoar a redação porque o fundamental dos trabalhos da CPI acho que já se espelham nessa busca da estabilidade com as receitas e o patrimônio do Rio Previdência e na composição de um conselho mais representativo para garantir que a gestão do Rio Previdência tenha mais transparência e maior participação dos servidores estão concluindo a votação deputado Flávio Serafini uma dúvida então aquele outro projeto também não vai colocar para discussão aqui o quarto deputado Valdeck o quarto podemos colocar mas é porque eu tenho uma dúvida nele que eu não consegui sanar que é de prejudicabilidade porque existe uma emenda numa lei mais ampla que já trata desse tema eu tenho eu tenho a impressão de que uma lei que forçasse um artigo específico sobre isso seria melhor talvez a gente pudesse desculpe interromper talvez a gente pudesse nesse caso em relação a alteração que se propõe para acrescentar o 14A que na verdade é uma tentativa de impedir que no futuro novas antecipações sejam feitas talvez fosse o caso para a gente pensar alto aqui é falar que as receitas resultantes da exploração de petróleo vinculadas ao Rio Previdência né que nem todas são é uma parte só né eu concordo com a SPL mas eu acho que as que não são vinculadas nem poderiam ser dadas em garantia ou será que poderiam Oi não não poderiam legalmente não poderiam legalmente não poderiam porque a brecha da lei é a capitalização dos fundos previdenciários né então realmente não poderia mas eu não entendi qual a sua dúvida porque eu concordo no mérito do vamos manter então a minha dúvida é que ele pode ser prejudicado por uma emenda que existe numa outra lei tem um teor semelhante mas o que a bunda não prejudica nesse caso já que a gente vai concluir propondo uma legislação que dê mais segurança né ao patrimônio estadual então é feito é vamos lá as receitas resultantes da exploração de petróleo as quais faz jus por força o disposto no parágrafo primeiro do artigo 20 da constituição federal não poderão ser antecipadas ou dadas como garantias a operações de crédito seria incluir esse é artigo é alterando a lei 3.189 de 22 de fevereiro de 1999 eu só tenho uma dúvida ainda se seria o que na verdade é o seguinte Alexandre tem uma parcela dessas receitas que são afetas ao Rio Previdência certo mas deputado Valdeck é porque o deputado Alexandre chamou a atenção com razão nesse caso a vossa excelência até falou disso na sua apresentação do relatório é que as receitas de royalties participações elas só podem ser antecipadas pela lei para capitalizar o fundo ou pagar dívida da União para capitalizar o fundo ou pagar dívida da União então em casa as outras receitas já são já tem uma vedação legal para que possam ser antecipadas exatamente as que estão vinculadas ao fundo é que há essa brecha que a gente está fechando para poder fazer isso o governador o gestor teria que encaminhar uma lei específica à Assembleia para suprimir essa legislação que a gente está apresentando e aí poder buscar realizar a operação ok pode ser? claro então como vota deputado Valdeck Carneiro? favoravelmente a proposição como vota deputado Eleomar Coelho? favorável deputada Marta Rocha? favorável deputado Alexandre Freitas? favorável obrigado então com a aprovação desses projetos incorporados ao relatório e depois apresentados com o nome dos deputados que se propuserem a ser signatários deles a gente encerra a votação do nosso relatório e da nossa comissão parlamentar de inquérito antes até de me pronunciar de fazer uma intervenção final eu quero convidar aqui os nossos assessores técnicos que acompanharam o trabalho dessa CPI para também poderem aqui se manifestar junto conosco Sabrina Rezende o Alipaiva do Tribunal de Contas do Estado e o Henrique Diniz do Ministério Público então com a palavra Sabrina Rezende muito obrigado por toda a sua contribuição agradeço em nome de todos os deputados e deputadas que falaram de vocês aqui na CPI que realmente vocês nos ajudaram muito nos deram aulas e foram muitos parceiros nesse processo que nos demandou muito estudo de um tema muito complexo então Sabrina Rezende mais uma vez boa tarde a todos eu gostaria de deixar registrado em meu nome em nome do Alipaiva que não pode não pode estar presente hoje por motivos de saúde como já justificado é o nosso agradecimento a todos os membros da CPI pelo convite que foi feito ao Tribunal de Contas e nós fomos designados pela presidente da época do tribunal pela oportunidade também de assessoramento técnico aos trabalhos que foram desenvolvidos ao longo desses últimos dois anos pela CPI em especial agradeço ao deputado Cláudio Serafim presidente da comissão ao deputado também Alexandre Freitas vice-presidente ao deputado Valdez Carreiro o relator ao deputado Anderson Moraes à deputada Marta Rocha ao deputado Eleomar Coelho e à deputada Renata Souza e também gostaria de parabenizar nós parabenizamos a vossa excelência pela qualidade dos debates que foram desempenhados durante esse período da CPI e pelas apurações realizadas a gente gostaria de ressaltar o empenho também a coragem dos assessores dos gabinetes de vossa excelência na condução e na elaboração das pautas em especial ao Danilo à Helena ao Ademar que são assessores do gabinete do deputado Flávio Serafini ao Luciano também tivemos muito contato ao assessor do deputado Valdez Carmeiro e ao PEL que é assessor do deputado do Alexandre Freitas que juntamente com vossas excelências se esforçaram no intuito de tentar compreender os fundamentos e o histórico do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do Estado do Rio de Janeiro ele foi criado como foi dito mas já de forma deficitária no exercício de 99 e além das ações dos principais responsáveis ao longo de todos esses anos a gestão do RPPS do RPPS estadual que muito explicaram o agravamento da situação previdenciária deficitária já enfrentada com os relevantes efeitos sobre a situação fiscal sobre a situação orçamentária e financeira do tesouro estadual é uma representatividade a materialidade da função previdência social é muito grande no orçamento do Estado e o que nós especialistas na temática previdenciária desejamos é que o estabelecimento de metas de curto de médio de longo prazo que elas sejam factíveis que elas sejam responsáveis que elas sejam mensuráveis e que elas sejam monitoráveis ao longo dos anos e principalmente que elas sejam sustentáveis para o regime próprio de previdência dos servidores estaduais diante do cenário atual do Estado do Rio de Janeiro que se encontra em um momento sensível na tentativa de uma recuperação fiscal efetiva então eu agradeço a todos e estamos sempre à disposição Obrigado Sabrina passa a palavra agora para o Henrique Diniz Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados boa tarde minha amiga colega Sabrina é só apenas parabenizar o trabalho de todos sempre que a gente como técnico do Tribunal de Contas no meu caso cedido ao MP mas ainda assim nosso papel meramente de estar tentando colaborar com o entendimento do assunto a gente sempre registra que nós nunca falamos em nome dos nossos órgãos seja em nome dos conselheiros do Tribunal de Contas seja em nome dos promotores procuradores do Ministério Público nosso objetivo aqui é meramente colaborar com o serviço técnico eu acho que esse objetivo foi alcançado todos os deputados se dedicaram muito para dominar um tema extremamente complexo e difícil as assessorias prestaram um trabalho excelente e nós estamos aqui para isso sempre que precisar estamos à disposição sempre que os técnicos do TCA participam acho que é muito engrandecedor porque quem convive com a gente sabe a gente não está orientado por nenhuma convicção política sempre abertos a dialogar com menos de todos os partidos de todos os lados foi muito engrandecedor então trocar com todos os gabinetes de vocês a gente chegar ao final desse trabalho com dois relatórios e de qualquer forma ambos eu acho que de certa forma contribuem para uma maior compreensão e no fim dos outros tudo o que a gente quer é isso um debate cada vez mais amplo sobre as políticas públicas uma maior compreensão de tudo que envolve um Estado tão complexo como o Estado do Rio de Janeiro e eu acho que esse objetivo a gente vai alcançando assuntos debatendo discutindo aprendendo e principalmente dando transparência aos assuntos então agradeço a todos especialmente ao deputado Flávio Serapia que muito bem conduziu os trabalhos todos os demais deputados e todos os assessores e os colegas do Tribunal de Contas Ari e Sabrina também participaram ativamente uma boa tarde a todos obrigado Henrique eu assim como deputado Valdez gostaria de puxar umas palmas para vocês como forma de homenageá-los porque acho que vocês são um exemplo do que a gente está debatendo aqui a gente quer que gente qualificada como vocês que nos ajudam a construir um serviço público de qualidade competente que serve ao povo tenha seus direitos respeitados tenha seu direito à aposentadoria eu quero que daqui a 15, 20 anos quando vocês se aposentarem vocês tenham seus direitos respeitados não seja pela irresponsabilidade de alguns gestores e a falta de compreensão de outros com o que o trabalho de vocês representa para garantia dos direitos sociais da população acabe tirando de vocês o direito a uma aposentadoria digna vocês são um exemplo do que são os servidores do estado do Rio de Janeiro e é gente como vocês que constroem o serviço público no Rio de Janeiro que garantem os direitos sociais da população que a gente fez essa CPI eu quero passar então para breves considerações finais aqui dos deputados para a gente poder fechar aqui a nossa CPI quem quer iniciar essas considerações finais deputado Valdeque Carneiro peço brevidade a gente falar ao redor de três minutos pode ser deputado não claro eu só quero fazer uma saudação final reiterar os nossos agradecimentos elevadíssimos a assessoria técnica que nos ajudou de maneira decisiva seja a assessoria técnica externa à Assembleia Legislativa nas figuras da Sabrina Rezende do Aripayva e seja por parte do Ministério Público através do Henrique Diniz aos assessores dos nossos mandatos do mandato do Flávio do nosso mandato cito o Luciano Mendoza que atua diretamente já citei os demais na minha introdução agradeço a convivência agradecer também a nossa secretária da comissão que se colocou à disposição permanentemente muito solista enfim que deu a sua contribuição ao longo desse processo e a convivência nessa CPI com os deputados e deputadas que a integram pelas trocas na confluência e na diferença acho que a gente deu uma contribuição relevante ao Estado do Rio de Janeiro a respeito de um tema sensível a professora Denise Gentil por exemplo da UFRJ costuma dizer que a Previdência Social talvez seja o principal programa que a aposentadoria talvez seja a principal política social de um país é uma expressão que ela usa que o Instituto da Aposentadoria talvez seja a principal política social do país então dizer da importância desse tema espero que a gente possa contribuir também com as recomendações e sugestões que nós apresentamos para os órgãos que podem dar sequência aprofundar as investigações que essa CPI desencadeou Ministério Público Tribunal de Contas enfim de modo que como disse a deputada Marta Rocha que os responsáveis pelos fatos que nós constatamos fraudulentos temerários lesivos ao interesse público e sobretudo a integridade de aposentados e aposentadas de pensionistas possam ser devidamente responsabilizados na forma da lei por óbvio assegurado amplo direito de defesa emergência do contraditório mas que sejam devidamente responsabilizados para que não circulem por aí cito novamente a Marta para que não circulem por aí em outros cargos públicos em outras funções públicas em outros estados brasileiros plantando esse desastre que foi a gestão do sistema previdenciário público estadual no Rio de Janeiro então queria fazer este registro agradecer muito agradecer sobretudo a você Flávio esse trabalho na CPI aproximou ainda mais os nossos mandatos as nossas lutas comuns as nossas preocupações comuns e de novo ressaltar a forma competente inteligente democrática com que a CPI foi conduzida por vossa excelência por você enfim esse período todo e de novo registrar o trabalho primoroso nas nossas assessorias sem o qual nós não teríamos chegado a termo deputado Eleonar Coelho nossos esforços parlamentares foi muito grande realmente como ressaltado aqui a gente agradece mas sem o trabalho das assessorias técnicas tanto dos mandatos quanto dos especialistas que nos ajudaram de outros órgãos nós não conseguiríamos ter concluído esse trabalho com essa envergadura e com essa profundidade então que bom que a Assembleia Legislativa cumpre esse papel espero que a gente possa evitar que no futuro mais atitudes irresponsáveis fraudulentas e lesivas como essas possam de novo se repetir contra o direito à aposentadoria contra o direito à pensão no Estado do Rio de Janeiro Obrigado deputado Valdeck passar a palavra ao deputado Aliciano de Freitas que já abriu o seu microfone para fazer as suas considerações finais Obrigado Flávio parabenizá-lo novamente pela condição dos trabalhos parabenizar o Valdeck pelo relatório e os demais parlamentares por esse trabalho exaustivo que certamente foi de grande aprendizado parabenizar as nossas assessorias e os servidores que contribuíram com os trabalhos dessa CPI que obviamente vai deixar um relatório e também obviamente meu relatório divergente que vai contribuir muito para que as pessoas conheçam a real situação da Previdência do Estado do Rio de Janeiro eu queria dizer que desde que eu entrei no serviço público eu venho vendo que para cada servidor dedicado competente aguerrido e que passa às vezes horas e dias trabalhando pelo bem comum a gente infelizmente tem dois que não fazem absolutamente nada em relação aos benefícios previdenciários é óbvio que você tem aí uma massa de professores policiais médicos que são preteridos em razão de uma elite do serviço público que recebe muito mais do que aquilo que deveria receber recebe muito mais do que aquilo que eles contribuíram de verdade a gente precisa de uma idade mínima para a aposentadoria aqui no nosso Estado a gente precisa de uma alíquota progressiva para cobrar da elite do serviço público mais contribuição sobre aquilo que eles não contribuíram da forma como deveriam e justamente para privilegiar essa camada de policiais professores e médicos que são que anos e anos vem sendo preteridos em razão dessa casta privilegiada que existe sim no nosso Estado então o que o Partido Novo na verdade defende não é o sucateamento do serviço público é a valorização daquele servidor que é competente a responsabilização daquele que não é mas principalmente que a gente pare de ter castas de privilegiados como a gente tem e nós sabemos muito bem que ela existe e há anos os poderes vêm tentando fugir das suas responsabilidades a gente viu esse exemplo no PLC 40 em que basicamente quer se criar uma maquiagem contábil para que os poderes não respeitem a lei de responsabilidade fiscal e no final quem acaba perdendo é todo mundo que aí você tem menos investimento na saúde menos investimento na educação e menos investimento em infraestrutura e segurança que é o que de fato trata do bem coletivo e melhora a vida de todo mundo e é onde o Estado deveria estar gastando todos os seus esforços para melhorar a vida das pessoas obrigado presidente obrigado deputado Alessandro Freitas passa a palavra ao deputado Eleomar Coelho eu quero apenas enfatizar que o recado foi muito bem dado e espero que seja recebido e aproveitado por quem deve somente parabéns para todos vocês obrigado deputado Eleomar palavra deputada Marta Rocha presidente mais uma vez eu quero cumprimentar vossa excelência pela condução cumprimentar todos os nossos companheiros que integraram essa CPI pela sua dedicação pela sua capacidade de trazer novos elementos de fazer um debate amplo denso sobre tudo isso cumprimentar as assessorias cumprimentar o TCE e todos os órgãos que estiveram conosco eu não tive oportunidade de fazer no início e não vou aqui fazer qualquer tipo de consideração sobre o tema que estamos analisando porque acho que fui muito incisiva nas minhas considerações quando fiz aqui a declaração do meu voto mas eu queria apenas fazer uma sugestão deputado Flávio Serafini considerando a natureza do tema o trabalho exaustivo que realizamos eu acho que seria muito pertinente que essa CPI ainda que de um caráter informal acompanhasse as decisões que seriam tomadas a partir do nosso encaminhamento então por que que eu digo isso não basta apenas o que o relatório fique consignado nos anais dessa casa que tem uma publicação para fazer parte da biblioteca mas eu acho que todos esses órgãos que nós estamos demandando para que analisem e tomem providências eu acho que no momento mais à frente não necessariamente através de uma comissão especial absolutamente nada disso mas em razão da força dos nossos mandatos nós estivéssemos em conjunto acompanhando essas decisões então que houvesse uma entrega solene ao Ministério Público ao MPF e que depois nós sem qualquer interferência na autonomia dos poderes e das decisões jurídicas mas que nós estivéssemos de alguma maneira acompanhando o resultado das recomendações que aqui fizemos eu acho que seria muito bom até para porque teremos em breve gostei muito quando o deputado Flávio Serafini disse que gostaria muito que os servidores que nos assistiram tanto aqui Henrique Diniz e outros no momento da sua aposentadoria tivessem o reconhecimento do seu trabalho através de uma aposentadoria justa meritória pela sua dedicação então acho que o trabalho que se realiza hoje ele tem uma visão de futuro então apenas essa sugestão que em razão utilizando os nossos mandatos nós acompanhássemos essas decisões mais uma vez obrigada pela oportunidade de estar aqui parabéns parabéns deputado Flávio deputado Alexandre deputado Valdeck deputado Eliomar que com a sua experiência e sabedoria sempre nos traz a razão e lá na minha instituição a atividade é sempre posto então parabéns a todos nós por tudo aquilo que realizamos e muito obrigada a todos os servidores que trouxeram a sua competência o seu conhecimento na construção dessa CPI uma boa tarde obrigado deputado Marta Rocha certamente vamos acolher essa sugestão de vossa excelente de vossa excelência e vamos tentar aprovar esse relatório até inclusive agora o recesso antes do recesso de julho para que a gente possa proceder essas entregas e cobrar a que medidas sejam tomadas com base nas contribuições que ele possa fazer inclusive da própria LERJ eu acho que a procuradoria da Assembleia Legislativa inclusive recentemente provocada por vossa excelência mostrou que pode atuar de forma bastante efetiva na defesa dos interesses da população do estado do Rio de Janeiro e nós achamos que com o trabalho dessa CPI a procuradoria da LERJ também vai poder trabalhar assim como os demais órgãos que vossa excelência já mencionou eu quero agradecer mais uma vez a toda a assessoria a todos os técnicos que contribuíram a todas as deputadas e deputados que participaram dessa comissão lá no dia 1º de fevereiro de 2019 quando a gente iniciava os nossos trabalhos nessa nova legislatura e eu tomei a iniciativa de apresentar o requerimento dessa CPI eu não imaginava que ela teria um trabalho tão denso tão complexo de tanto aprendizado como esse que a gente vivenciou não é um tema fácil mas é um tema fundamental é um tema fundamental não dá para entender as finanças do estado do Rio de Janeiro sem entender o Rio Previdência e não dá para pensar a garantia dos direitos dos servidores sem a gente entender e defender o nosso regime previdenciário então esse trabalho acho que ele deixa uma memória para a LERJ e instrumentaliza os nossos mandatos para que eles sigam as suas trajetórias de defesa dos direitos sociais de defesa dos serviços públicos e dos servidores sem os quais não há a garantia dos direitos da população o trabalho foi complexo e a gente tem muitos desafios eu vou trabalhar para que o mais rápido possível o relatório seja votado e a gente possa buscar recuperar aos cofres públicos os recursos que ainda seguem sendo drenados por essas operações que aprofundaram de forma vertiginosa os desequilíbrios do Rio Previdência que a gente consiga fazer com que o Rio de Janeiro deixe de pagar juros extorsivos nessas operações e que os responsáveis por ações lesivas aos cofres públicos e aos aposentados do Estado do Rio de Janeiro possam ser responsabilizados pelas suas ações então esse relatório propõe um indiciamento de uma dezena de gestores públicos do primeiro escalão incluindo dois ex-governadores secretários de fazenda e presidente do Rio Previdência isso é a parte fundamental de um processo educativo que a gente tem que viver no Rio de Janeiro no Brasil dizê-lo com o dinheiro público e dizê-lo com os recursos previdenciários eu de forma alguma me associo a uma ortodoxia econômica que defende o arrocho sobre o povo em nome de uma suposta responsabilidade mas sem dúvida nenhuma esse relatório nos mostra e a história do Rio Previdência nos mostra que cada vez que recursos que deveriam fortalecer e financiar o Rio Previdência foram desviados para outras finalidades mesmo que finalidades nobres ele acabou abrindo espaço para que discursos sobre o déficit sobre o desequilíbrio sobre supostos privilégios dos servidores viessem à tona defendendo a retirada de direitos o empobrecimento dos servidores na sua aposentadoria ou dos pensionistas então preservar e defender os recursos que compõem a Previdência Pública é fundamental para que a gente garanta essa política tão importante para garantir vida digna para a nossa população e para garantir o direito à velhice como algo fundamental a nossa população está envelhecendo e nós queremos que ela envelheça com qualidade com saúde e daí a importância de Previdências saudáveis e funcionando bem então mais uma vez agradeço a presença de todas e todos e nada mais havendo a tratar agradeço a presença dos deputados agradeço também aos trabalhos da nossa secretária que hoje encerra o trabalho junto conosco a Raquel agradeço aos membros dessa comissão e está encerrada essa reunião e os trabalhos da CPI do Rio Previdência Boa tarde a todas e todos Tchau pessoal vou pedir licença que eu tenho uma agenda agora Valeu Valdeque Obrigado Obrigado Henrique Tchau tchau Obrigada Boa tarde a todos Valeu 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 Obrigado Amém Tchau 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 Tchau